Estamos ao vivo! Fala meus queridos e queridas, tudo beleza gente? Como é que vocês estão? Vamos que vamos! Sejam muito bem-vindos aí gente a mais uma live. O Romulo já está mandando aí mensagem, vamos que vamos. Fala gente, sejam bem-vindos, muito boa noite para vocês todos. Hoje nós vamos começar, quer dizer, continuar a nossa busca aqui pelas melhores promoções no Amazon Prime Day. A gente encontrou algumas coisinhas interessantes ontem. Para quem está começando a live agora, está vendo só hoje, é o seguinte. Aqui na descrição tem uma planilha, que eu vou até mandar aqui para vocês, já também aqui no próprio chat. Mandei o link para vocês. E nessa planilha a gente está vendo todas as promoções, tá? A gente está anotando tudo de bom que a gente encontra, que é essa planilha aqui, ó. Tá bom? Deixa eu tirar meu áudio, peraí. Pronto. Sempre que meu áudio estava duplicando aqui. Opa, peraí gente. Tirei o áudio errado, pronto. Então a gente está colocando tudo aqui na planilha e nós vamos procurando as melhores promoções aqui no Prime Day e anotando lá na planilha, tá bom? Já tem bastante coisa lá. Então aqui na descrição vocês vão encontrar as ofertas do Prime Day, as básicas, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, assinatura do Prime Day na descrição, porque você precisa ser assinante do Amazon Prime, para você poder ter acesso a essas promoções. E daí aqui na planilha a gente tem três abinhas, ó, aqui embaixo, ofertas gerais, que tem as principais categorias. Depois a gente tem produtos em destaques, que isso foi alguns e-mails que eu recebi da Amazon, que eu anotei aqui o que deu tempo. E depois as promoções da live que a gente anotou ontem. E se vocês abaixarem a planilha, tem live 2, ó, que são coisas que eu já comecei a anotar hoje. Então está ali no live 2. Não sei se eu crio uma outra aba, o que vocês acham aí, me digam se vocês acham que precisa anotar, colocar numa outra aba, mas se na aba ali, promoções live 3 do 4, vocês descerem, vocês já encontram. Tá bom, galera? Me digam aí se o áudio está ok, se está tudo bom, beleza? Vamos que vamos. Então, é, tem bastante gente pedindo já coisa aqui, olha, o A51, o, quem perguntou aqui, o Henrique perguntou se o A51 vai estar em promoção, a gente vai dar uma olhada aqui. É o seguinte, uma coisa que eu percebi, gente, olha só, é, olhando aqui, ó, na ofertas Prime Day, quando a gente olha, o que vocês forem encontrando, vocês vão mandando aqui no chat também, porque ajuda, tá? A gente fez isso ontem, foi bem legal, teve bastante gente que indicou bastante coisa, então foi bem legal para a gente poder encontrar boas promoções. Eu estava dando uma olhada aqui, ó, filtrei nas ofertas, vou tirar aqui no cantinho as ofertas disponíveis e as próximas ofertas. Nas próximas ofertas, ó, tem bastante coisa nova que entra a partir das 11h40, meia-noite, tá vendo? Olha, tem coisa aqui da Positivo, é, eu vi alguns celulares também, eu vi celular da Samsung, quer ver? Deixa eu dar uma olhada, ó, tem roteador, o pessoal estava perguntando de roteador ontem, só que, né, nessas páginas aqui, o que vai entrar ainda, a gente não consegue ver o preço, galera. Então, ele só mostra aqui para mim o preço atual, tá vendo, ó? E a gente não consegue daí ver, é, o qual que vai ser o preço da promoção. Aí, uma dica que eu vou dar para vocês também é o seguinte, é, instale o Bitec Pague Menos, está aqui na descrição, o Bitec Pague Menos, é, para vocês poderem ver o quê? Quando vocês estiverem pesquisando aí na Amazon, quando eu abro aqui o site, a maioria das promoções o Bitec Pague Menos reconhece. Ele consegue buscar aqui, ó, o preço, tá vendo? Vocês estão vendo essa abinha aqui, ó, ele mostra para mim o preço do Extra na Casa Bahia, na Amazon e assim por diante. Então, a gente consegue saber se esse preço que está na Amazon realmente está fazendo sentido, beleza? Bitec Pague Menos está aqui na descrição, é para Google, Chrome, Firefox e Opera, tá? Ah, e também para o novo navegador aí da, do nosso querido, da nossa querida Microsoft, tá bom? Tem gente perguntando aqui se o Xiaomi vai entrar em promoção, por enquanto a gente não viu nada, tá? Eu vi Motorola, Samsung para entrar aqui em promoção, que são essas promoções que devem entrar aqui a partir da meia-noite, ó, tem câmera, mas eu vi uns celularzinhos aqui, quer ver, ó? Ó, tem esse monitor da Dell aqui que eu estou querendo ver, esse é o monitor gamer que está para entrar, tá? E deixa eu pesquisar aqui, quer ver, ó, vamos colocar celulares e comunicação e próximas ofertas. Então, olha só, a partir da meia-noite a gente tem Galaxy A31, A21s, A11 e A01. Tem A21s também de outra cor, tem branco e azul, tá? Então, esses são os celulares que a gente viu aqui por enquanto. Na planilha, gente, eu queria mostrar o seguinte para vocês, ó, eu coloquei nessa parte de baixo aqui, ó, Live 2, vários produtos novos, tá? Que eu achei hoje, então tem bastante coisa interessante aqui que vale a pena vocês darem uma olhada, porque eu encontrei algumas coisinhas caçando aqui, tá legal? É, então vale a pena dar uma olhadinha aqui na planilha, beleza? Tem gente pedindo o ROG Phone 2 aqui, o Muca, ROG Phone 2 não tem, a gente já deu uma olhada. É, a Mila está perguntando aqui do Kindle de décima geração. Então, olha só, gente, Kindle, o único que entrou em promoção foi o Kindle Paperwhite, que é esse aqui, ó, Kindle Paperwhite, que já está na nossa planilha, tá? De R$ 4,99 por R$ 3,99. Nos outros sites aqui, ó, o Bitec está indicando, o Bitec PagMenos indicando que ele está na faixa de R$ 4,99. Esse foi o único Kindle que entrou. O Kindle mais básico, de décima geração, que é o que vocês estão perguntando, ele não entrou, tá? Ó, está R$ 349, é esse aqui. Então, entre esse de R$ 349 ou o Paperwhite por R$ 3,99, eu acho que vale a pena o Paperwhite, tá? Na planilha, aqui na aba de ofertas gerais, a gente tem produtos Amazon aqui, ó, tá vendo? É que eu estou bem na frente, peraí. Vamos mudar aqui, ó, produtos Amazon, tá vendo? Essa aba aqui, ela tem o resumo das, digamos, dos produtos que estão em promoção. Então, aqui, a maioria das coisas que estão com desconto bem legal, tem muita coisa da Amazon, tá? A Amazon deu muito destaque para os produtos dela. Então, a gente tem dispositivo Echo até 40% off, tem o Kindle Paperwhite, Echo Dot de terceira geração. Esse aqui é o melhor preço que eu já vi do Echo Dot. Eu acho que nunca baixou mais do que isso. Então, olha, na faixa de R$ 349, aqui nos outros sites, está por R$ 199, já está na nossa planilha também. Então, o Echo Dot de terceira geração é um que está valendo muito a pena, tá? Mas Kindle é só aquele mesmo, beleza? Obrigado, Mila. TV, tem gente perguntando aqui. Televisão, a gente encontrou algumas que a gente já colocou na planilha ontem. Mas, quer ver, ó, ofertas Prime Day. Foi essa mesmo que a gente achou ontem aqui, que era esse Smart Monitor, na verdade, que é uma TV, né, de 24 polegadas, LED com o WebOS, que é o sistema da LG, que é bem interessante. Está por R$ 6,99. Está um preço bem legal e já tem na nossa planilhinha lá. Quem tiver com dúvida em como procurar na planilha, ó, normalmente é R$ 769, R$ 809 e está por R$ 6,99. Quem quiser procurar aqui na planilha, vocês podem vir aqui, ó, na aba Promoções Live, digita Ctrl F e daí você digita o que você quer, por exemplo, LG ou TV, ó, TV. Apesar que TV aparece muito código, então assim, ó, LG. E daí ele acha, ele ajuda você a encontrar, olha só, Monitor Gamer. Depois a gente tem, cadê essa TV da LG? Monitor LG. Ué, a gente não colocou essa TV? Acho que a gente não colocou, gente. Então, já vamos colocar ela aqui. Essa foi a que a gente encontrou a mais baratinha. Eu gosto bastante desse sistema da LG WebOS. Já estou colocando aqui na planilha, tá bom, gente? Está lá, mas para o finalzinho, tá? Não sei se vocês acham que vale a pena a gente abrir uma aba nova para hoje. O que vocês acham? Ou vocês preferem que deixe aqui tudo na mesma planilha mesmo? Tipo, segue descendo aqui, ó. Me digam aí o que vocês acham. Beleza? O Alessandro falou aqui que o A31 logo, logo está em promoção. Beleza, vamos olhar também. TV Box. Tem gente perguntando aqui. Não, não, não encontramos nada, tá? Ontem. TV Box. A gente deu uma olhada. O Fire TV Stick não entrou em promoção. Então, aqui realmente não tem nada, ó. Eu encontrei essa caixa, esse Mini System aqui, ó. Da Sony. Está um preço bom. Ele é na faixa de R$ 814, R$ 829,00 aqui nas outras lojas. Chegando até R$ 900,00. E está por R$ 715,00. Está 54% da oferta reservada. E está na planilha também. Esse aqui é tipo já um... Ele tem, acho que um CD integrado aqui em cima. Deixa eu ver. É, parece. Mas é um sistema portátil de som. Parece ser bem interessante. Esse aqui eu encontrei catando hoje aqui. Procurando hoje. HD para PC. O Celo perguntou. Nós encontramos um HD aqui de 2TB ontem. HD externo. Que estava em promoção. Que eu estava com preço interessante. Mas eu acho que esse bobeado já saiu. Já saiu. Só tem agora esse pendrive aqui que já está na planilha também. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar aqui. Ofertas Prime. Vamos mandando aí o que vocês querem. A gente vai olhando. Parafusadeira. O Felipe pediu. Tem sim. A gente já colocou na planilha. Tinha um kit de parafusadeira ontem bem interessante. Que está aqui na nossa planilha. Quer ver? Parafusadeira. Ó. Com 50 acessórios. Deixa eu só ver se ela está ativa ainda. Vamos ver. Ih, não está mais disponível. Vamos ver se tem alguma. Se tem algumas em Prime aqui. Que eu tinha visto uma. Ah, mas acho que era furadeira. Vamos ver. Vamos ver. Furadeira. É, realmente essa aí já foi, gente. Infelizmente tem umas coisas que acabam bem rápido. Eu estou vendo muita gente comentando que não está gostando muito. Que não estava encontrando. Promoção muito legal. O que eu percebi é que tem coisa interessante. Só que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Tem muita coisa aleatória. Por exemplo, o pessoal estava querendo muito celular e tal. E eu não, a gente não está achando muito tipo de produto específico. A gente está encontrando uma variedade grande. Então vai desde coisas da Amazon, a celular, a produto de limpeza, a fone de ouvido. Tipo, está meio aleatório assim. Então eu estou colocando a planilha no que a gente acha de interessante. Beleza? O Mauro, obrigado aí, mandou um super chat. LG, X-BOOM PK3 e fone de ouvido Anker Q10 por bons preços. O Becker, o Q10 também é bom? Pois o Q20 não tem mais. Então, o Q10, eu não cheguei a testar, mas eu gosto da Anker, tá? Então eu acredito que você não vai ficar decepcionado. Para quem não sabe quais são esses fones, gente, é o seguinte. O Q20 foi um fone que eu fiz vídeo no canal, soltei há pouco tempo, mas ele já acabou. Caraca, velho. Ele estava com preço de R$ 400 e poucos, estava muito bom. Ele é R$ 600 e pouco. Mas tem o Q10, que é este aqui, porque o Q20 tinha noise cancelling, esse não tem o Q10. Mas ele estava com preço bem interessante, por R$ 317, ele é na faixa de R$ 400 e pouco. Então, ele já tem na nossa planilha também, é só procurar lá, tá? Mas eu posso mandar aqui para vocês também, se vocês quiserem. Eu vou mandar no chat aqui. Aqui, ó, vou mandar no chat. Espera aí. E o Mauro perguntou também da caixa de som X-Boom PK3. Essa caixa é bem interessante, eu vou mostrar para vocês. Pronto. Aqui, ó. Esse aqui é do Q10, o link que eu mandei, tá? Essa é a X-Boom PK3, eu não sei se será que já acabou. X-Boom Go PK3. Galera, deixa o like maroto aí, hein, quem chegou agora. A gente vai seguir aqui até a hora que eu aguentar. Ó, essa caixinha aqui, gente, tá? A LG X-Boom Go PK3 é uma caixa muito boa. Ela é na faixa de seus R$ 400, está saindo por R$ 299. Ela é da Meridian, um projeto da LG com a Meridian. Já tem na nossa planilha aqui também, tá? E é bem interessante. Vou mandar o link aqui no chat também para quem quiser. Essa é uma caixinha que está com custo-benefício bem legal. O que eu fiz, agora há pouco, foi fazer o seguinte. Eu entrei aqui no Ofertas Primers, que eu quero mostrar para vocês. E a gente vai dando uma olhada junto aqui. E aí eu cliquei aqui, ó, em Todas Ofertas. E depois eu procurei aqui, ó, Ofertas Disponíveis, tá vendo? Eu desselecionei Ofertas Encerradas. Deixei só o Ofertas Disponíveis. E aí a gente consegue ir vendo aqui todos os produtos que estão em oferta atualmente. Foi aqui que eu coloquei algumas coisas de planilha, na planilha nova. É, dos produtos novos. Beleza? Notebook, o pessoal está perguntando. Notebook, a gente colocou alguns na planilha já. Da Dell. Mas eu não sei se ainda tem. Deixa eu ver. É, o da Dell eu acho que já acabou. Tem esses aqui, ó, da Asus. Que está com desconto um pouco mais baixo, mas são já mais topo de linha. Tá? A gente está com uma, ó, na faixa de... É, até que não está tão baixo assim. Apesar que no ponto frio, ó, R$ 5,799. Está com uns R$ 200 de desconto, mais ou menos, em relação aos concorrentes. Para quem não sabe que isso aqui que eu estou olhando, esse comparador de preço aqui, é o Bitec Pague Menos. Tá, gente? Que está aqui na descrição. Com o comparador de preços Bitec. Está escrito aqui. É só baixar. Beleza? Galera, não floda o chat. Porque senão, quem está perguntando de boa aí não consegue. Se flodar, eu não vou responder. Aí é sacanagem com quem está de boa. É... Alguém estava perguntando aqui. Deixa eu ver. Ahn... Do... Pera, pera, pera aí. Perdi. Alguém tinha perguntado aqui. Acho que do Echo Dot 3 se valia a pena. É uma boa. Eu tenho em casa. Gosto bastante, tá, gente? Olha só. O Augusto mandou aqui, ó. Faqueiro Inox Malibu 24 peças. Diz que está bom. Vamos ver. Por isso que eu estou falando. Tem umas coisas bem aleatórias mesmo, né? Faqueiro Inox. Vamos ver se a gente encontra aqui. Malibu. Aí, eu quero ver, gente. Se eu aguento ir a live até meia-noite. Para olhar as promoções que vão virar. Porque tem muita promoção que vai virar meia-noite, tá? Esse aqui? 14 e quanto por cento? Na faixa de 43 reais nos sites. Aqui está saindo por 37. 28% de desconto. Tá, tá razoável. Tá bom. Muito obrigado pela dica aí. Podem ir mandando dica, gente. A gente vai compartilhando aqui. Ontem a galera ficou mandando. A gente foi se ajudando aqui. Encontrando várias promoções boas. Só está meio bugado aqui. Porque, às vezes, ele não aparece o nome. Esse celular aqui, gente. É... O... Positivo Q20, ele está em promoção, tá? Preço de lançamento. Eu fiz vídeo no canal. Soltei ele faz pouco... Dois dias atrás? Um dia atrás. E... É um celular interessante. 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. Esse preço é o preço de lançamento dele. 898 reais, tá? Um celular para quem faz uso mais básico. Está bem competitivo. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Ele já tem na nossa planilha também. Beleza? Vamos que vamos, gente. Vamos dar uma olhada aqui na página geral. Para a gente ver se a gente encontra alguma coisa interessante juntos aqui. Tem bastante coisa que eu já olhei. Aqui já atualizei na planilha lá. No dia de hoje, tá? O André perguntou de Amazfit. Não encontramos nada de Amazfit por enquanto, André. Mas vamos ficar de olho aqui. Eu estou de olho nessas ofertas aqui que vão entrar ainda, ó. Que são as ofertas a partir... Todas as ofertas. Vamos colocar aqui, ó. Ofertas próximas. Eu vou limpar, na verdade, isso aqui. Aí eu coloco próximas. E olha só. Tem muita oferta aqui que vai entrar a partir... Essas aqui são as próximas. A partir de 11h59, 11h40 e pouco. Tem bastante coisa. Então, eu queria ver se passava e se esperava passar meia-noite aí para conseguir olhar isso aqui. Tem roteador. Então, vamos ver se a gente aguenta aí, gente. Mas vamos que vamos. Ó, a Cláudia Roberta perguntou aqui. O Positivo Q20, será que dura pelo menos um ano e meio? Dura, com certeza. Na verdade, é o seguinte, Cláudia. Esse é um celular que se você for fazer o uso normal do dia a dia... Quando eu digo normal, é não ficar jogando um jogo pesado. Usar mais WhatsApp, Facebook, de vez em quando, você não é um usuário muito intenso. Ele vai durar de boa. Se você é uma pessoa que usa muito aplicativo, muita coisa ao mesmo tempo, ele vai começar a travar sim. Aí, realmente, não é um celular que vai durar muito tempo na mão. Ele não vai te atender daí, né? Mas para uso normal, digamos, mais básico, é um 4GB de RAM com 128GB de armazenamento. É uma boa opção. Um processador octa-core. O Léo falou aqui, ó. Peguei 4 latas de Red Bull a sair por R$8. Porra, cara. Tá barato mesmo, hein? Vamos ver. Red Bull é caro, bicho. Não estou achando, não. Acho que já acabou essa promoção, hein? Red Bull. Red Bull a sair. Vamos ver se a gente encontra. Gente, vamos andando aí. E a gente vai trocando ideia aqui também, né? Vai falando. A Apple lançou celular hoje. Eu já soltei vídeo no canal. Se você não viu, vai lá ver. Ah, não tem. O Red Bull a sair já acabou aí. O que tinha. O Christian falou aqui, ó. Monitor da Dell 144 Hz. Então, tem um monitor da Dell que vai entrar. Que vai entrar a partir da meia-noite. Que ele estava aqui na lista. Eu estou ansioso para ver esse monitor. Porque parece ser um monitor interessante. Tem processador da Ryzen aqui também. Que eu já coloquei na planilha. Os dois, tá? Tanto o Ryzen 5. Como aqui o Ryzen 9. Que é o 39... Ó, o 3600. E a gente tem o 3900. Na faixa de 3.600 e pouco. 3.800 aqui, ó. Nas lojas. O Bitec Paga Minas está indicando. Ele está saindo por 3.296. Está com desconto razoável. E a gente tem também da Ryzen aqui. O Ryzen 5. Na faixa de 1.518 reais. Tá? Quando a gente olha aqui, ó. O Bitec Paga Minas está mostrando 1.800 nos outros sites. No Oesta, nas Casas Bahia. Então está um preço interessante. Já tem na nossa planilha que está aqui na descrição. Beleza, gente? Vamos lá. O que mais nós temos aqui? Eu vou olhando aqui. Quando a gente vai conversando, eu vou olhando aqui. para ver se eu vejo alguma coisa interessante aqui, que eu estou olhando nas promoções gerais aqui, tá? Tem tênis por bom preço também. O Apline falou aqui, Kit Cueca Boxer 15 peças. Estou precisando de cueca. Então compra a cueca aí, mano. Manda ver. Não pode ficar usando cueca rasgada, não. A mulher não gosta. Ó, vamos ver aqui o que mais nós temos. Aqui eu já dei uma boa sapiara nessas páginas. Tem microondas. É com 20% de desconto aqui da Mideia, que eu já coloquei na planilha. Deixa eu ver se esse eu já coloquei. Ó, ele é na faixa de 488 até em alguns sites. Não, ele é 488. Está saindo por 349. Vou colocar isso na nossa planilha aqui, gente. Vou botar aqui. Ó, tá, galera. Foi desconectado. Pera aí, reconectando. Calma lá. Foi desconectada a minha própria planilha. Ô, meu pai. Pera aí, gente. Pera aí que bugou. Eu vou abrir de novo aqui a minha planilha. Pera aí, pera aí. Foi... Foi... Foi quicado na minha própria planilha. Vê se pode. Pronto. Pera lá. A gente já coloca essa oferta aí já. Prontinho. Deixa eu colocar aqui. Aqui. E beleza, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. O nosso micro-ondas. Eu acho que travou porque tinha muita gente dentro da planilha, galera. Show. Ó, então já tá esse aqui da Mideia. Tá o Microwave. E vamos continuar olhando aqui, ó. Esse mouse eu já coloquei também, da 4Track. Tarântula. Eu tô rato da Amazon aqui, gente. Eu tô olhando todas as coisas aqui. Meus queridos, deixa o like quem chegou agora na live, tá? A gente vai seguir aqui até a hora que nós aguentar. Eu quero ver se eu consigo virar aqui até meia-noite. Pra gente olhar as promoções novas. E vamos que vamos. O Nunca Desista perguntou aqui, ó. Quanto que tá o Redmi Note 9S? Ele tá com preço normal. Por enquanto, sem nenhuma promoção fora do sério, digamos assim. Olha, o Felipe falou que fone de ouvido do Philips com microfone. Vamos ver. Eu já coloquei um fone de ouvido da Philips recente. Na planilha. Ó, ofertas Prime Day. Vamos ver se tem alguma coisinha boa. Opa! Tem um legalzinho aqui, hein? Esse aqui eu já coloquei, ó. 31,90. Tem outro aqui também. Opa, tem os fones da Philips legal aqui, hein, gente? Ó. Obrigado pela dica aí, Felipe. Por isso que é legal a galera mandando dica, tá vendo? Ó, na faixa de 249, esse fone TWS, que é o sem fio Bluetooth, né? E aqui ele tá saindo por 207. Um 17% de desconto razoável. Descontinho bom. Eu gosto da Philips, que é uma marca que tem um bom custo-benefício. Vou colocá-la aqui na nossa planilhinha. Pra quem estiver procurando um fonezinho aí, TWS. Já fica aí a dica. TWS, gente, são esses fones, esses fones assim, tá? Chama TWS. Olha só, esse aqui é um na faixa de 121, 123, 143 até 150 no extra. E aqui tá 99 reais. Tá bem legal esse aqui também, gente. Vou pegar e se colocar na nossa planilhinha. Esqueçam de instalar o Bitec PagMenos aí, gente. Todos esses comparativos de preço que eu tô fazendo, é com o Bitec PagMenos, que tá aqui na descrição. E não é só pra agora, né? Ele te ajuda em qualquer momento, qualquer coisa que você for fazer aí. E ele tem testador de cupom automático, comparador de preço que a gente mostra aqui. Então, o bom dele é isso. Porque, por exemplo, eu vou dar um refresh aqui na página. Quando eu entro aqui na página, ele já puxa o preço das outras lojas. Então, tipo, eu tô conferindo as promoções da Amazon, eu consigo ver se tá fazendo sentido em relação às outras promoções que tem na internet. Porque se você não tem base, você vai comparar como. Então, vale a pena. Eu não preciso nem ficar entrando nos outros sites. Show! Então, já tem os foninhos de ouvido aí da Philips. Já colocamos. O som tá legal, gente? Não tá muito alto, não tá muito baixo. Me digam se tá ok. Tá bom? Nintendo Switch tá valendo a pena? O Bruno perguntou. Vamos ver aqui, cara. Mas eu acho que não, viu? Porque, olha, eu vou te falar. Nintendo Switch tava caro, velho. Deu uma aumentada esses últimos tempos aí. Eu lembro que eu comprei o meu Nintendo Switch por uns R$ 1.800, R$ 1.700. O negócio tá quase R$ 4.000 agora. Tá, pô de louco. Não, não temos nada. Não temos Nintendo Switch aqui disponível para promocionar. Beleza? Vamos que vamos. Seguindo aqui. Apple Watch, tem gente perguntando. A Bianca perguntou. Não vi a Bianca Apple Watch. Produtos muito conhecidos, assim, eu não cheguei a ver, tá? Tipo o iPhone, essas coisas. Não chegaram a entrar muito aqui pelo que eu vi, não, viu? Realmente não cheguei, não cheguei a ver. Bom, nessas páginas aqui, tudo que eu encontrei de bom, eu já coloquei na planilha, ó. A caixa de som da Sony. Cooler. Deixa eu ver o que mais nós temos. Tem um secador aqui, 15%. Esse micro-ondas aqui, eu já coloquei da Electrolux. Tá, tá com 17% de desconto também. Vamos que vamos. O que vocês virem aí, gente, vai mandando aí que a gente vai compartilhando aqui, pessoal. Olha só. Tem alguns superchats aqui. Caramba, tem bastante superchat, gente. Eu abri aqui a parte do superchat. Desculpa. Então, Renato, obrigado pelo superchat. Eu já tinha respondido o seu superchat. O Augusto também. Valeu, o Thiago. Mandou aí o cachorrinho dançante, a raposinha dançante. O Playleu já tinha respondido. O Fernando falou aqui, ó. Teclado Alloy. Mecânico com luz RGB. Vamos ver. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Teclado Alloy. RGB HyperX. Eu acho que a gente colocou esse ontem, hein. Esse aqui é oferta Prime Day. Olha, na faixa de 807 na Americana. Shop Time. E aqui tá saindo por 564. Realmente tá bem interessante. Eu vou colocar aqui na planilha que eu não lembro de cabeça se a gente tinha colocado ou não. Valeu pela dica aí, meu querido. Beleza. Já está aqui na nossa planilha. É tudo manual, gente. Que a gente vai fazendo na mão e trocando ideia mesmo. Ó. Depois a gente teve mais superchat aqui. O Terai Online falou que ele acha que as promoções das 11h45 são amanhã de manhã. Será, cara? Será que eu tô comendo essa bola? Vamos ver. A gente vai ver isso agora já. Só não vou mexer nessa aqui, porque nessa aqui eu já tava... O que eu acho que eu tava vendo... Eu vi 00 lá. Por isso que eu tô achando que é agora. É climatizador individual Magic Air. Opa, Rafael mandou uma dica aqui. Vamos ver também. Deixa eu abrir uma nova aqui. A gente já vê. E deixa eu só limpar aqui. Colocar as próximas ofertas. Olha, não é tudo. É 23h mesmo que tá aqui, ó. 23h59. É tudo realmente próximo à meia-noite. E ontem a galera ficou. A gente tava com mais de duas mil pessoas. Duas horas da manhã. E a galera aqui é... 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 Coruja. Olha, temos aqui... Deixa eu ver. O climatizador que é tipo o Evapolar que eu já trouxe, né? Pro canal. Só que ele não tá... Deixa eu ver aqui em comparação aos outros sites. Não, não tá em promoção. Tá com preço bom, mas tá com preço normal. Acho que já saiu do Prime Day. Beleza? Obrigado pelas dicas aí, gente. O Luan perguntou do headset da HyperX. O Luan, é o seguinte. Na planilha aqui, ó. Em ofertas gerais. Tem uma seção só da HyperX, ó. Aproveite as ofertas da Gamer HyperX. Entra na planilha na primeira aba. Tem vários produtos da HyperX. E olha só. Tudo Prime Day isso aqui, ó. Tudo Prime Day da HyperX. E a maioria já tá cadastrada na nossa planilha. Esses aqui do Play 4 a gente já cadastrou. Esse também é esse do Play 4. É... Esse pra chat do Xbox eu acho que a gente não tem na planilha. É... Deixa eu ver o que que é isso aqui. Tem bastante coisa aqui da HyperX, tá? De Prime Day. Olha só. Na faixa de 141, no ponto frio. Americana 150, tá 116 aqui. Esse aqui é um headset pra Xbox. Tem pra... Também pro... Pro Play 4, que a gente já cadastrou. Ele é mais pra conversa, tá? Vocês podem ver que ele é só um lado. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Mas ele tá com um precinho bem bom, né? 116 reais. Caraca, velho. Tá baratinho. Deixa eu fechar aqui. E beleza. Esse teclado a gente já colocou aí. Case. Case? Acho que é uma coisa que... Comprar case a parte. Não sei. É bom pra proteger na viagem, mas... Vamos olhar outras promoções. Ah... Então fica aí, tá? Da HyperX a gente já tem bastante coisa. O Augusto mandou aqui um super chat. Também comprei a Alexa ontem por 179, pelo aplicativo na primeira compra. Se fosse a vista, seria 166. Muito top. Show de bola, cara. Valeu pela dica. Aí, meus queridos. Temos aqui o Pedro pedindo controle Xbox Elite Series 2. Vamos ver se tem. Controle Xbox Elite Series 2. Galerinha, deixa o like maroto aí, hein? Quem chegou agora? Vamos fortalecer a live. Não temos, olha. Não, 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 não temos nada de promoção de controle aqui no Prime. Quer dizer, tem Prime, entrega Prime, mas não tem nenhuma promoção específica, tá? Vamos continuar olhando aqui na página principal pra ver se a gente acha alguma coisa interessante. Também. Esse perfume aqui, ó, da Ogoboss, tá com 23% de desconto. Eu já coloquei na nossa planilha. Esses aqui, ó. Esse... Esses quizzes da Nike também. Tá com desconto aí de 20%. Legalzinho, já coloquei lá também. E vamos que vamos, meus queridos. O Vison, meu, tá pedindo faz unboxing do Edifier X3 com milhares de exclamações, Bitec. Vou fazer, meu querido. Pode deixar. Eu já tô com ele aqui no estúdio. Em breve farei, tá bom? Muito obrigado aí. Não flora do chat. Não flora do chat. Vamos que vamos, gente. É... Calma aí que eu fico meio perdido aqui de tanto controle que eu tenho que apertar, gente. Eu tô com quatro telas abertas aqui ao mesmo tempo. Vamos seguindo aqui. Eu coloquei ontem, gente, um tênis bem legal na planilha da New Balance, que já acabou. Eu acho que tem alguns sobrando ainda. Quer ver, ó. Vale a pena pra quem... Eu gosto muito de tênis da New Balance. New Balance. E eles costumam ter uns preços até bem razoáveis. Só que o preço tava bem bom mesmo. Ó, tênis New Balance. Ele tinha masculino e feminino. Só que eu acho que ele já não tá mais no Prime dele. Ele tava cento e poucos, ó. É, tem um aqui por 229 ainda. Que cor que é? É esse vermelho aqui, ó. Tá vendo? Ele tá na planilha. É, tá um precinho até que interessante. Tá? Eu vi que o pessoal pegou bastante dele. Robô aspirador. Tem gente perguntando. Vamos ver. A gente encontrou ontem. Colocou na planilha. Vamos ver se entrou algum novo. Mas tinha da iRobot. Ó. Nós temos aqui. Nossa, tem dois. Esses dois já tão na planilha. Então já pode olhar lá. O 960, eu acho que eu não coloquei. Eu vou colocar. Ele tá com 8% de desconto, tá? 400 reais. Pelo que eu vi desses robôs, de forma geral. Da iRobot, que são o Roomba, né? Esses modelos. Mas eles raramente, eles têm promoção. Os caras não baixam muito esses robôs aqui. Então, é um preço razoável. Esse aqui tá com 9%, ó. Não chega a 10%. O 675, que é o mais de entrada. Essa marca é uma marca muito conhecida. Ela é uma marca, tipo, digamos assim. Ela que começou com os robôs aspiradores. Então é uma das melhores marcas que você tem pra esse tipo de produto. Eu coloquei os dois na planilha. Tá com desconto médio, tá? Não vou dizer que tá revolucionário. Mas tá bom. O Nathan mandou aqui, ó. Superchat, obrigado. Já garantiou algo pra você? Eu tô aqui me segurando pra não gastar muito. Cara, eu ia comprar hoje de tarde algumas coisas pra mim. Dar a planilha aqui. Só que teve um monte de coisa que eu fui olhar na planilha e já tinha acabado. Não consegui pegar. E aí eu fiquei na correria e não consegui parar. Eu quero ver se eu consigo parar hoje, talvez depois da live, ou amanhã pra comprar o restante. Que tá faltando. Mas eu consegui só comprar uma outra coisinha. Mas vamos que vamos. Ó. Vamos continuar olhando aqui os produtinhos. Olha, velho. Tem uma camiseta da NASA legal aqui, hein? Esse, o Baby Yoda eu já coloquei. Ah, na verdade esse aqui eu não coloquei. Tem esse Baby Yoda aqui que eu já coloquei. Que tá... Que é cobertinho. O que que é isso aqui? Opa, camiseta térmica. Isso aqui é interessante, hein, gente? Então eu tô fazendo assim, ó. Eu tô olhando a página principal e a gente vai caçando. Tá? Vai achando as coisas. Ô, louco. O Dustin The Wind falou aqui. Eu comprei ontem o PS5 por R$3,500. Muito top. Duvido, duvido que você comprou por esse preço, meu querido. Ah. Só se você comprou no Paraguai, não sei. Aí tudo bem. Vamos lá. O Caio perguntou aqui. Obrigado pelo superchat. Se o Asus Max Pro M2 vale a pena comprar. Ele tava em promoção ontem. Vamos dar uma olhada aqui. Se ele ainda tá. Eu não lembro de cabeça a configuração. Asus Max Pro M2. Galerinha, like maroto aí pra fortalecer a live. Ele ainda tá em oferta do Prime Day 1369. No Shoptime 1600, 1800 no ponto frio. Eu só não lembro da câmera, qual que é o processador dele, gente. Bateria de 5 mil amperes. Eu já trouxe ele pro canal, acho, esse modelo. 6 GB de RAM. Eu acho que ele é Snapdragon alguma coisa, né? Snapdragon 625. Vamos ver aqui. Zenfone Max 2 Pro M2. Oh, mas tem na Magazine Luiza aqui. Ah não, mas não é de... Parecia que tinha na Magazine Luiza mais barato, viu? Dá uma olhadinha depois. Dá o Dragon 660. Ah, não. Sim, é bem interessante. É um celular bem interessante, sim. Mas eu acho que eu vi ali na Magazine Luiza mais barato. Então dá uma olhadinha lá, tá? Fica de olho. Mas ele já tá cadastrado na planilha. Acho que tava 1299. Mas não sei se era a versão de 6 GB de RAM. Ok? O Fagner tá falando aqui, ó, que o PS5 na Kabum tava esse preço de 3.500. Ô, louco, véi. Sério? Os caras tão brutos, hein? Caraca, véi. Aí, se eu soubesse, eu tinha passado lá. Olha só, gente. Temos aqui, ó, Baby Yoda na faixa de 99 reais. Aí, esse puta... Tava 199 reais no site, de forma geral. E 159 aqui, tá mais caro, tá maluco, véi. Aí não, tá vendo? Por isso que eu falo que é bom utilizar o Tec PagMeno, gente. Deixa eu ver se é o mesmo produto, né? Só pra ver se não deu algum erro. Vamos ver. Ah, não. É diferente, tá? É quando é um produto muito semelhante. Às vezes a ferramenta, ela busca... Ela confunde, porque tá vendo, ó? É um Baby Yoda, é um só. A gente tem dois aqui. Tá por cento e quanto? 159. Mas não me parece que tá com preço muito bom, não. Não vou colocar na planilha. Essa camisa aqui, 139, kit de três camisetas. Mas não tá aparecendo como Prime Day aqui pra mim. E essa camiseta da NASA 69? Ué, não apareceu ali, gente. Tava com promoção, mas pra mim não tá muito Prime Day isso, não. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. O que eu olho e eu não gosto, eu não coloco não, tá, gente? Eu só coloco o que eu acho que tá valendo a pena pra vocês aí, pra nós. O Fagner falou aqui o controle DualShock 4, PlayStation 4, roxo, elétrico, vamos ver. DualShock 4, DualShock 4, roxo. Vamos ver se tem alguma coisa. Não. Acho que já acabou o DualShock 4, vamos ver. Ah, tem um Prime Day aqui, ó. Não. Só tem o The Last of Us por 174. De 279 por 174 que eu já coloquei na nossa planilha, tá bom? Temos aqui, olha só, o Galaxy A11, mas ele já, acho que já acabou. Vamos ver se ainda tem estoque. Não, já acabou a promoção. Tá mais barato nos outros sites, ó. Tem por 1075 no ponto frio, 1079 no extra e tá 1299 na Amazon. Então não está valendo a pena, não. Estarem a Obtec PagMendes, eu falo pra vocês, vocês não acreditam em mim. Vocês não me acreditam, né, gente? Gente, relógio da Cassia, só tem um relógio da Cassia aqui, ó. Nossa, gente, esse filtro aqui eu tenho aqui no estúdio. Vou até separar ali. Vamos que vamos. Seguindo aqui, a Karine me perguntou aqui onde eu encontro a planilha. Na descrição, Karine. Na la descrizione. Eu vou mandar o link aqui pra vocês também, tá bom? Aqui no chat, pra quem quiser. É, eu sei que dá pra fixar o chat agora, só que eu não sei como. Tá vendo? O YouTube fala que dá pra fazer umas coisas, aí você vai tentar e não funciona. Mas já está aí, ó. Mandei no... Na descrição, tá? Na descrição ou não, no chat pra vocês. Vamos ver aqui o que mais nós temos. Estou olhando aqui de forma geral as promoções pra ver se a gente encontra algo interessante. O que é isso aqui? Kit Café Coador. Pô, louco. Que chique esse negócio, gente. Olha que diferente. Porra, de 394, 54% de desconto. Vamos ver. Quando eu vejo uns descontão assim, chama a atenção. Às vezes eu nem sei quem é o produto, mas eu quero ver só a questão do desconto. É... Redmi 9, tem gente pedindo aqui. Redmi 9, nós não temos promoção, tá? Celular da Xiaomi, por enquanto, não apareceu nada. E eu acho que não vai ter pelo que a gente está vendo. Beleza? O Miguel perguntou aqui se placa de vídeo compensa. Às vezes tem algumas promoções boas, mas eu não vi nada no Amazon Prime por enquanto. Ok? E olha só, gente. Uma dica pra vocês. Quando vocês estiverem olhando a promoção, tem que, por exemplo, aqui, ó. Esse fone de ouvido da 4Track aqui. Ele está 100% comprado, tá vendo? Ele mostra aqui, ó. 100% comprado. A promoção ainda está válida. Aí, se você clicar, você consegue entrar aqui. E deixa eu ver aqui se ele tem opção. Ontem, ele tinha uma opção de você entrar, ó. Oferta relâmpago, tá vendo? Lista de espera completa. Então, às vezes, mesmo já tendo zerado o produto, você consegue entrar na lista de espera. Às vezes dá, tá? Deixa eu passar essa música aí que está uma música meio esquisita tocando. Você consegue entrar na lista de espera. Então, dá uma olhada nisso. Às vezes ele já está cheio, mas dá pra você tentar guardar aí. Olha só, gente, que produtinho curioso. Uma faixa de R$ 229,00 aqui. É um kit de coador café em copo, em vidro, duo. Bonitinho, né? Diferente isso aqui. Pra quem gosta de café, tipo eu, é um produto interessante. Está com 54% de desconto. Vou colocar isso aqui lá na planilha. Vai pra seção de produtos aleatórios. Na verdade, eu estou colocando tudo junto, tá, gente? Mas vou colocar lá. Achei bonitinho, diferente. Isso aqui está com desconto interessante. Pra quem gosta de café. Filtro da água, olha só, R$ 79,00. Ó, por isso que é bom olhar. Por isso que eu falo que o Btec PagMenos é bom. Está R$ 79,00 nas outras lojas. E aqui está por R$ 97,00. Então, não está valendo. Não está a Prime Day isso aqui. Temos relógio da Cassio, olha, por R$ 94,00. Nas outras lojas, R$ 106,00 em algumas. Mas tem no extra por R$ 94,00, no ponto show por R$ 94,00. Aqui está R$ 93,00. Não está ruim o preço. Está dentro do normal. Mas não está uma coisa Prime Day, certo? Vamos lá. Vamos que vamos. Ó, tem uma dica aqui do Rodrigo. Pra olhar o Samsung Chromebook Plus. Plus, 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 plus. A planilha está na descrição, tá, gente? A planilha que a gente está olhando aqui está na descrição. Com todas as promoções que a gente achou ontem. E que está achando ontem. Chromebook Samsung, na verdade, né? Samsung Chromebook Plus. Não estou achando nada aqui, não, viu? Nada é nada. Não sei se você viu alguma promoção, Rodrigo, que às vezes já finalizou. Ah, droga, peraí. Perdi a página principal que eu estava. Tem que tomar cuidado. Essa página aqui inicial, essa aba, Eu estou deixando separada para as promoções, para a gente olhar geral aqui, ó. Oferta disponível. Beleza. Deixa eu ver se eu não perdi. Ah, não. Beleza. Eu estou na página 11. Vamos gravando aí, tá? As informações. Ah, putz, que pena, gente. Isso aqui já acabou, olha só. Vamos ver se tem lista de espera. Agora, esse roteador aqui, mexe, ó, na faixa de... Ah, mas ele já não está na promoção, ó. Na faixa de 229 nos outros sites, vamos ver quanto é que ele estava, ó. 213. Não estava tão mais barato. Mas é um produto bem interessante isso aqui. A lista de espera já está completa. É um roteador bem legalzinho. O que é isso aqui? Galaxy A01, vamos ver. Ó, celular aí para a galera louca pelo celular. Galaxy A01 por R$ 699. 100% reservada. A lista de espera já... Ah, mas tem lista de espera esse aqui. Mas deixa eu ver se está bom. O Btech PagMenos não conseguiu puxar esse aqui. Vamos ver. Galaxy A01. Vamos ver como é que está lá. As promocionas dele. 674 Magazine Luiza. Então não estava, ó. 663 Mercado Livre. Então não está um preço tão competitivo assim, não. Não vou colocar na nossa planilha, não. Beleza? Na planilha tem bastante coisa, tá, gente? Todos os produtos da Amazon estão lá. Aqui na primeira aba, ofertas gerais. Vale a pena dar uma olhada. Tem por sessão. E produtos em destaque. Tem alguns produtos que eu recebi da Amazon antes de começar a promoção. E a aba promoções live. É o que a gente achou ontem e está cadastrando agora. Beleza? Vamos que vamos. Ó, tem pneu aqui. Humbo. 20% off. Não conheço a marca. Apitani. Vamos ver. O que mais nós temos? Zerei? Mentira. Zerei, zerei, zerei. Zerei a página inicial? Vamos ver aqui. É, gente. Nas ofertas disponíveis eu acho que eu zerei aqui, viu? Estou zerando o Prime Day, galera. Vamos voltar aqui para a página inicial. E eu quero ver, então, se tem alguma novidade aqui. E vocês vão mandando aí para mim também o que vocês encontrarem aí, tá? O Bruno está perguntando aqui se vale a pena o novo smartphone da Positivo, o Q20. Ele vale a pena para uso básico, tá, cara? Para uso mais de rede social, uso normal do dia a dia. Quem faz uso mais pesado do celular eu não recomendo. E também a câmera dele não é boa, tá? Ele é um celular bom de memória. Ele tem um processador octa-core, 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. Então, para a faixa de preço dele, é um produto, tipo, interessante. A gente não costuma ver essa faixa de preço para uma configuração dessa. Mas, para uso um pouco mais pesado eu já não acho que valha tanto a pena, tá? Daí eu acho que vale a pena gastar um pouquinho mais, ok? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Que a nossa lista de músicas aqui, ela... Ah, tá. Já sei, já sei. Vou voltar. Voltando! Aqui já foi a nossa playlist toda. Eu vou reiniciar. Olha lá, baladinha. Beleza? Galerinha, deixa o like maroto aí. A gente vai seguir aqui provavelmente até meia-noite, eu acho, se der. Para a gente ver as promoções virando. Essa oferta aqui, olha só. Essa Nespresso, ela está bem interessante. Eu coloquei na planilha e ela é na faixa de uns 500 e poucos reais. Ela está por 339, ela já está na planilha. Deixa eu ver se... Olha, 220 volts também, tá? Está um preço interessante. O Fagner falou aqui do Notebook Gamer Predator. Vamos ver se tem. Notebook Gamer Predator. Não, não tem lá. Tem aqui, uma oferta Prime Day. Vamos ver. Nossa! Valeu pela dica, hein, Fagner? Show de bola aqui, cara. Olha só. Ah, pensei que... Espera aí. Pronto, apareceu. Olha só, gente. Um Notebook Gamer Predator Core 7, 16 GB de RAM, 256 GB SSD, com uma RTX 2060. Caraca, bruto o bicho, hein? 8.699, 21%. Vamos ver. O Btec PagMenos não puxou esse aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos puxar a planilha, gente. Volta aqui que eu vou abrir a planilha de novo. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Nós ficamos doidos, galera. Nós ficamos doidos. Agora sumiu o ícone do Google Drive aqui. Oh, Crandall Spy, viu? Crandall Spy. Isso aí que eu fiz coisa com o Google Drive aqui. Maravilha. Ó, 8.000 na Casas Bahia, 8.000 no Extra, 8.000 na Americanas e aqui tá saindo por 8.699. Não tá Prime Day não, velho. Está como Prime Day, mas não tá valendo muito a pena não. Gente, pera aí que eu só vou acessar de novo aqui o Google Drive, porque sem querer eu fechei aqui o meu Google Drive e vou deixar ele aberto aqui até de reserva. Olha, não tá, cara. Não é engraçado, né? 8.699, mas vocês viram que tem preço melhor. Tá na média, apesar de que tá Prime Day. Não é que ele está caro, ele não está Prime Day. Então, esse aqui eu não vou colocar. Ah, vou colocar, vai. Vou colocar, porque vai que alguém tá, quer ver, mas eu achei interessante, mas ele tá com preço normal. Não tá um Prime Day, não. Vou colocar pela recomendação. Vamos pôr lá. Vai que a gente tá com pouco notebook. Pelo menos ajuda aí. Vai que alguém está procurando um mais brutinho. Uma coisa que ajuda, às vezes, em relação a outros produtos, quando não tá muito diferente o preço, é a questão do frete, né, gente? O frete grátis, ele ajuda bastante. Então, às vezes, dá aquela diferença que a gente tava buscando. Beleza? Deixa eu ver aqui. Mini Tablet. Smart TV de 32 polegadas. A Dayana perguntou. Smart TV 32. Vamos ver. Meus queridos e queridas, deixa o like maroto aí, quem chegou agora. Beleza? Pra fortalecer a live, a gente vai aqui até virar, porque acho que lá pra meia-noite vai ter algumas promoções boas aí, que vai estar virando promoção nova. Olha, Smart TV, a gente só tá com essa de 24 aqui da LG mesmo, tá? De 32, pelo menos, por enquanto, nada de novo. O Levi fez uma pergunta interessante aqui. Deixa eu ver se eu até acho pra colocar a pergunta dele aqui. Pera lá. Ele tá perguntando, gente, sobre... Aqui, ó. Essas lâmpadas da Positivo valem a pena? Elas iluminam bem uma sala pequena? Então, é o seguinte, Levi, eu vou dar uma dica pra você. Lâmpadazinho aqui Positivo. Você tem que fazer o seguinte, cara. Lâmpada, ó. Essas aqui estão no Prime Day, tá, gente? Elas já estão na nossa planilha. Como é que você sabe se uma lâmpada ilumina bem ou não? Você tem que olhar quantos lumens ela tem de potência. Então, assim, é lógico que você tem a potência. Então, por exemplo, sei lá, 9 watts, 18 watts. Isso é uma referência, tá? Mas você tem lâmpadas de 9 watts com mais lumens do que outras, né? Ilumina mais do que outras, às vezes é mais forte. Então, você dá uma olhada aqui, ó. Se não tiver, mostrando aqui o número de lumens, ó. Escreva assim, ó. Lumens. Você pode procurar no site do fabricante. E aí você consegue ver o lumens é a medida de quanto de luminosidade que essa lâmpada fornece. Então, você tem, às vezes, de 9 watts com mais, com menos. E aí você consegue ter uma ideia. E você pode pesquisar quantos lumens é necessário pra 15 metros quadrados, por exemplo. Beleza? Vamos lá. O Dustin Bellwood perguntou aqui, como faz pra instalar o Bitec? Cara, é o seguinte, ó, gente. Vocês vão entrar aqui, ó. O Bitec PagMenos é simples. Vocês entram em biteckers.com.br, que é o site. Tá aqui na descrição o link, tá? Se vocês clicarem aqui na descrição do vídeo, já tem. Vai cair aqui, ó. O comparador PagMenos. Aí você vai cair nessa página e você vai clicar adicionar no Chrome. Só isso. Beleza? Aí ele vai instalar no Chrome, Firefox, Opera ou no Edge aqui da Microsoft. Beleza? Tá na descrição aí. Comparador Bitec na descrição. Ok? Vamos que vamos. O Marcelo mandou um superchat aqui. Muito obrigado, meu querido. E falou, acabei perdendo. A primo... A primo? Não entendi, cara. De um headset 7.1 da LG. Ah, promoção. De um headset 7.1 da LG. Recomendo algum para consumo de mídia, Netflix e YouTube. Cara, vamos ver aqui se tem algo em promoção mais voltado para esse tipo. Eu recomendo para você, para esse tipo de uso, OverEar, tá? Tem esse da Motorola aqui, olha, que eu vi que estava com um precinho mais interessante. Opa, tem a A21s aqui, gente. Vamos olhar já também. Vou separar ele aqui. Opa, tem um mouse legal da Logitech. Opa, encontrou bastante coisa aqui, hein? Tem, ó... Na promoção 269, esse aqui da Motorola eu já coloquei na nossa lista, ele está 239. Está com um pouquinho mais barato. É um fone que parece ser interessante, que é driver de 40 milímetros, que a gente tem aqui. Olha, ele tem cancelamento de ruído, esse aqui, hein? Oh, interessante. Não sabia, gente. Eu não testei esse fone da Motorola, então eu não sei dizer em relação ao cancelamento de ruído. Mas, ó, ele tem cancelamento de ruído com bateria de 24 horas. Então, Marcela, é interessante você ver um fone OverEar, tá? Dá uma olhada na planilha, esse aqui da Motorola. Ou tem esse aqui também, o Q10, que está na planilha. Esse não tem cancelamento de ruído. Mas parece ser um fone interessante. Ele tem aqui, ó, o selo de certificação High Resolution, né? E está com preço bem bom. Muita gente não sabe, galera, mas esse selo aqui, ó, High Res, mas isso é uma certificação que o fone tem para indicar que ele pode tocar sons de alta definição, entendeu? Então, isso aqui é um selo que demonstra qualidade. Tá legal? E olha só, nós temos aqui o A21S, mas o Bitec PagMenos está mostrando aqui que está na faixa de 1.259 na Americanas, Casas Bahia, e aqui está 1.268. E já está 100% reservado a lista de espera. Quando a gente vê esses preços, às vezes é o seguinte, você coloca o frete e aí a pequena diferença vale a pena. Então, às vezes aqui está 1.260 e aí na Americanas está 1.250, só que o frete é 20 reais. Então, tem que fazer esse cálculo também, tá, galera? Ó, esse mouse aqui na faixa de 82 reais, no ponto frio, no extra, é o mouse Gamer Pro da Fortec. Fortec, desculpa. Interessante, hein? Eu acho que eu já coloquei ele na planilha, mas ele está com preço bom, gente. Vou colocar lá de novo, tá? Aqui. A Fortec, eu acho que ela é da Logitech, né, gente? Não sei se eu estou falando bobeira, mas eu acho que ela é. Uma linha da Logitech, né? Beleza. Vamos lá, vamos ver. Redmi Note estão perguntando se está com desconto, não. Algum estabilizador para smartphone em promoção? Vamos ver aqui, Gimbal. Opa, tem uma aqui, ofertas Prime Day. Não, a gente tem GoPro e estabilizador, ofertas Prime Day, não temos. Olha, olha só, gente. Isso aqui eu quero mostrar para vocês. Esse Power Cube aqui, nossa, está bem bom esse, hein? Mas os outros sites estão nessa faixa de preço também, ó, 59, apesar que no americano está 79. Esse Power Cube é uma coisa muito interessante, eu tenho em casa. Isso aqui é como se fosse uma extensão, né? Você pode usar como extensão ou várias tomadas, ele tem um fusível incluso ali dentro, é bem seguro. E eu coloquei aqui na planilha, tem uma página especial aqui dele, quer ver, ó? É, que tem vários desse Power Cube, ó. Quer ver, cadê? Aqui, ó. Carregador de tomada, é esse aqui? Deixa eu ver. Não, esse aqui é o da Anker. A planilha está na descrição, tá, gente? Para quem está procurando aqui, ó. Até na linha 90 da planilha, das promoções de hoje, se vocês entrarem... Putz, já até acabou, tinha três. E, putz, nossa, como acabou rápido, gente. Tinha outros produtos desses com extensão, mas esse é um produto muito bom, tá? Ele é muito seguro. Então, para quem procura qualidade, ele é bem interessante, vale a pena. E essa GoPro Max 360, gente, ela está por R$ 3.899, essa aqui é uma câmera 360. Olha só, na faixa de R$ 5.000,00 na Casa Bahia. R$ 5.000,00 em todas. E ela está por R$ 3.899,00 aqui. Eu já coloquei ela na planilha, tá? Ela é uma câmera que filma 360, tem essa telinha aqui, ó. É da GoPro. Ela não é muito conhecida, né, como a GoPro. Mas ela é da GoPro e é um modelo 360, tá? Já está na planilhinha nossa lá. Beleza? Vamos lá. O que mais nós temos aqui? Deixa eu ver. Vamos... O pessoal estava pedindo para a gente ver as próximas ofertas. Vamos dar uma olhada aqui. A única coisa que eu acho sacanagem é o seguinte, ó. É que nas próximas ofertas, ó. Quando a gente põe próximas aqui, não mostra o preço, tá vendo? Beleza, a gente vê quais vão ser os produtos. Só que vou entrar, sei lá, algum produto aleatório aqui, ó. Vamos ver. Vou entrar aqui, sei lá, qualquer coisa aqui no livro, ó. Aí ele não mostra o valor, ó. Ele mostra o valor normal. Ele não mostra o valor da promoção ainda. Então a gente tem que esperar, passar, virar o horário para a gente poder ver as promoções, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na página inicial. Matheus está perguntando se tem promoção de tripé. Não vi nada, Matheus. Mas vamos olhar. Uma boa pergunta. Tripé. Oferta super-midim industrial. Não. Ele acha umas coisas meio aleatórias, né, gente? Tipo, você põe tripé, me aparece uma fralda pompom. O que tem a ver uma coisa com a outra? Meio aleatório. Total aleatório. O Cristiano fez uma perguntinha legal aqui, ó. A Ecodot ainda compensa? Levando em consideração que estará saindo a quarta geração. Me perguntaram isso ontem, Cristiano. E é o seguinte. Sim, cara. Eu acho que vale muito a pena. Por quê? A de quarta geração, ela tem algumas melhorias. Microfone melhor. A qualidade sonora também deve ser melhor, porque ela é até maiorzinha, né? Ela tem o sistema de reconhecer o ambiente também, para melhorar a qualidade sonora. Desculpa. Só que é o seguinte. O Ecodot 3, ele é bom. Tem um som bom para ambientes médios, não ambientes grandes. Mas você pode, às vezes, comprar dois. Em vez de você gastar 400 na nova, você compra duas Ecodot 3. E você pode configurar na sua casa, para elas tocarem de forma... Em ambientes diferentes, a mesma música. Entendeu? Então, eu acho... E as funções da Alexa, você tem todas. Então, eu não acho que, assim, tem problema. Você não vai estar pegando um produto ruim. E que, em termos de funcionalidade, ele tem tudo que a nova tem. Em termos de funcionalidade da Alexa, né? Você pode pedir as mesmas coisas, receber as mesmas informações. Então, eu acho que é uma boa pedida, tá? Mas vamos lá. Vamos que vamos, gente. Ó. Tem oferta UAU. Vamos ver as ofertas UAU aqui. Gente, vamos ver a parte de brinquedo? A gente é que gosta dessas coisas geek, às vezes, encontra umas coisas legais, né? O que é oferta UAU? Entrei nas ofertas UAU. Vamos ver aqui o que eles estão dando destaque. Gel. Álcool em gel. Não, sabonete líquido. Porra, 55% de desconto, gente. Tá bom mesmo, hein? Seja foda. Ó. 71% de desconto, né? Camisa Polo. Opa, tem o Fifa aqui, ó. Ah, mas ó, tá vendo? Começa para a Menosprime à meia-noite. 199, tá dizendo, ó. É isso que eu falo. Podiam colocar o preço pra gente já saber quanto que ia estar, né? Custava nada. Quem soltou, opum. Isso eu acho que é livro pra criança, né? Ó. Então, a maioria das ofertas que eles estão mostrando aqui são ofertas que ainda vai começar. Na parte de brinquedos, galera, tem essa cabeça aqui, ó, do Deadpool. Tá com desconto bem interessante. Tá por 699, 800 e pouco. É uma cabeça animatronic. E a gente tem várias coisas da Lego. Pra quem gosta da parte de arquitetura, que tem o Lego Architecture, né? Que são... É um Lego que reproduz várias partes famosas do mundo. E... E é na fase de 300 e pouco. 400 reais e tal. E tá 279 aqui, ó. Tá com preço legal. Tá me coçando a mão pra comprar isso aqui. Só que eu não vou ter onde colocar isso aqui no estúdio. Já tenho tanta coisa aqui. Não sei onde eu vou pôr. Alguém perguntou aqui de... Aqui, ó. O Wagner. Tá perguntando pra gente ver se tem... Cartão de memória. Vamos ver. Vamos ver se tem cartãozinho de memória aqui. Galera, planilha na descrição. Pra quem está chegando agora na live. Deixa o like maroto pra fortalecer. E tudo que a gente encontrou ontem e hoje já está na planilha aqui na descrição. Tá bom? E o Btec PagMenos, que é a ferramenta que a gente usa pra comparar os preços, também estão todos aqui. Cartão não temos. Tem esse pendrive aqui, olha. Mini pra iPhone e iPad. Na faixa de 362. 400 até. Era na Amazon, preço antigo. Pra iPhone e iPad. USB 128. Tá por 283 reais. Esse eu já coloquei na descrição. É um produto bem específico, né? Mas já coloquei lá. Tá bom? Tô olhando aqui a parte de brinquedos. Pra ver se a gente encontra alguma coisa interessante. Guilherme perguntou de roteadores gigabit. Não. Não encontramos. Tem alguns roteadores que vão entrar agora depois da meia-noite. Então vamos ver se a gente acha alguma coisa aí. Beleza? O que vocês compraram? Vocês compraram alguma coisa aí com bom desconto? Comentem aqui. E deixa o like maroto. Ah, tem Funko. Funko eu coloquei alguns na nossa lista. Sinto que esse aqui não entrou na promoção ainda. Olha só, gente. Na nossa planilha aqui de hoje. Que tá aqui, ó. Live 2, né? Eu coloquei alguns Funkos aqui, ó. Tem do Iron Man. Vou abrir aqui pra vocês verem. Deixa eu fechar esse aqui. Iron Man. Tem do Scooby-Doo. Mas eu acho que se bobear, alguns já acabaram já. Scooby-Doo. Ó. Putz. Já não tá mais promoção. O Jump Force tava no... Não, ainda tem. 89 reais. Olha só. Mas a lista de espera tá completa já. Aí tem o Funko Scooby-Doo. 169. Ele tava por 99, eu acho. Mas eu acho que já acabou. Promoção. E o Iron Man, ele tava 99 também. Mas já acabou a oferta relâmpula. Por isso que eu falo. Tem algumas coisas que tem que ser rápido. Não tem muito jeito, não. Beleza, meus queridos. O Alexandre falou que comprou Admirável Mundo Novo por 13 reais. Show de bola. Um livro famoso aí. Muito bom. O Jaime tá dizendo que comprou uma câmera IC4. Essa câmera eu coloquei na planilha também. Ela está com um preço bem interessante, gente. Essa câmera aqui, ó. Ela é na faixa de seus 349. Ela tá por 239, tá? Vou recolocar ela na planilha aqui. Ela... Você controla por aplicativo. É bem interessante essa... Essa camerazinha aqui da Intelbras. É um produto bem legalzinho. Por falar nisso, eu recebi um kit aqui da Intelbras. Bem legal. Então eu vou mostrar pra vocês nos stories. Gente, hoje teve o lançamento do iPhone, tá? iPhone 12. E eu já soltei vídeo no canal completão falando tudo sobre o iPhone 12. Então vocês aproveitem e confiram lá depois o vídeo. Ok? Não bobeia não, porque tá todas as informações lá. É... Ó, Baby Groot. Eu tô olhando aqui a parte de brinquedos. Olha, Lego Star Wars. Ó, tudo a partir das 11. Então, apesar que isso aqui eu acho que é 11 da manhã, ó. Começa para Membros Prime às 11. Amanhã, gente, eu vou fazer live também. Por que que eu tô fazendo essas lives assim quebradas, né? Em momentos diferentes? Porque as promoções, elas vão... Elas vão entrando de pouco em pouco. Então a gente vai fazendo a live aqui pra gente poder ir pegando as promoções aí aos poucos. Eu cadastrei o que eu tinha encontrado de tarde e amanhã a gente vai fazer live não sei que horas ainda. Provavelmente, talvez à tarde ou mais pro final do dia. O que que vocês preferem? Cara, e vocês preferem live à noite ou de tarde? De tarde tá todo mundo trabalhando, né? Então eu acho que de noite acaba sendo melhor. Vamos ver aqui. Deixa eu entrar nas ofertas relâmpagas aqui pra ver se tem alguma coisa de novo. Show, meus queridos! Deixa o like aí, gente, quem tá curtindo a live. E agradeço a todo mundo que está compartilhando aí também as coisas legais que comprou, tá? Promoção da TV Box da Xiaomi, não tem. JBL Boombox, tem gente pedindo aqui, acho que não tem também. JBL Boombox. Vamos ver se tem alguma coisa da JBL. Porque eu não vi nada da JBL. JBL. JBL Go 2 tá com preço normal. Não, não achamos nada. É, não tem nada. Deixa eu ver a oferta do Prime Day, se tem algo. Não, não temos. Gente, pra quem, os produtos da Amazon, deixa eu até falar, porque às vezes tem gente que não, que ainda não pegou, né? Os produtos da Amazon. Então, da Amazon. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre eles também, tá? Ah, eu encontrei uns livros bem legais ontem que eu coloquei na planilha também. Umas edições especiais de couro de Senhor dos Anéis. Ó, aqui na planilha, vocês podem entrar aqui, ofertas gerais e procurar aqui, ó. Até 40% de dispositivos é, tá? Tem 100%, 100%, 100% ó, 100 reais off no Paperwhite, se for 100% ela tá de graça, né? É, o Ecodot por 199, dois meses de Kindle Unlimited grátis. Vamos falar um pouquinho dos da Amazon aqui. Ah, e tem o Amazon mesmo. Tem tudo na planilha aqui, na aba ofertas gerais. Então, é o seguinte. Os produtos da Amazon. O ECO Show 5 tá saindo por 399. Eu tenho lá em casa, ele fica na cozinha. Eu gosto. Tem uma qualidade de som boa, a tela é pequena. Mas ele tem todas as funções da Alexa que você precisa, né? Todos tem, desde o Ecodot que é mais básico. É, tem som melhor do que o Ecodot. E você tem as funções de poder ver vídeo na tela e tudo mais. É uma tela mais simplesinha, uma tela HD de 5 polegadas. Depois a gente tem aqui, ó, o ECO Show 8. O ECO Show 8 tá por 699, ele é 899 normalmente. É, e ele tem uma tela de 8 polegadas. Ele é a mesma coisa com o ECO Show 5, só que ele tem um som bem melhor e uma tela bem maior. E a tela já é de uma qualidade superior também. Então, tá um preço bem interessante, tá? Depois a gente tem aqui o ECO. Este aqui, ó, que é o ECO, não é com nada. Ele não é nem DOT, nem Show, nem nada. É o ECO só. Ele é um dos melhores em termos de qualidade de áudio. Eu tenho esse na minha sala. Ele é desse tamanho, assim, mais ou menos. Então, a qualidade de som é muito boa, tá? Eu gosto. Ele tem bons graves. É um produto que, pra quem gosta de som, ele tem as mesmas funções que o ECO DOT vai ter, por exemplo. Mas o microfone dele escuta melhor e ele tem um áudio melhor também, bem mais potente. Tá legal? Ele tá por 499, ele é 699 o preço normal dele. Beleza? E a melhor promoção de todas, que é o ECO DOT, que tá saindo por R$199,00. Ele funciona... A questão da Alexa é igual pra todos, tá, gente? Tudo que a Alexa tem, ela funciona tanto aqui na ECO DOT como qualquer outro. Ele tem um som bom pra um quarto, um escritório, um lugar pequeno. É um som que dá conta, sem grandes problemas. E se você tiver na dúvida se compra um mais potente ou dois ECO DOT, se você quiser som multiambiente, dois ECO DOT às vezes é melhor, tá? Beleza? E aí, em termos de Kindle, nós temos aqui o Paperwhite por R$399,00, que tá valendo mais a pena do que pegar o de décima geração, que tá R$349,00, uma diferença pouca. E tem o de 32GB por R$549,00, que eu acho que não vale a pena, tá? Você pode, a Amazon, você pode baixar os livros, e depois que você acabar de ler, você pode tirar o livro do seu Kindle. Ele continua na nuvem com todas as anotações, tudo que você fez. Então você não precisa de tanto espaço assim. não faz sentido, tá? E livro, o arquivo de livro é pequeno, então não precisa se preocupar muito com isso não. Beleza? Resumo rápido aí pra vocês. Deixa o like maroto aí, quem está curtindo a live. e vamos que vamos, gente. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. O William perguntou do EcoStudio. O EcoStudio não entrou em promoção, tá? O EcoStudio é o, digamos, o maior falante que a gente tem aqui, ó, da Amazon. Ele acho que nem tem estoque. Ah não, tem sim. Mas ele não entrou em promoção. Ele é um, tipo, o som mais parrudo que a Amazon tem. E eu não sei se é porque, não sei se tem alguma diferença de questão de ser fabricado fora do Brasil. Se os outros são fabricados também no Brasil, eu não sei. Mas ele não entrou, tá? Vamos que vamos. O que o Dari Reis falou aqui, ó, que o Paperwhite é top, vale a pena mesmo. Eu gosto, cara. Eu sou apaixonado por Kindle, velho. Eu gosto muito do Kindle. Eu gosto do produto, sabe? Eu acho que é um produto que ele, assim, ele é bem focado, né? Que é pra ler livro, mas ele atende muito bem. É boa bateria, a questão da luz embutida. É um produto muito acertadinho. O nosso amigo aqui com o sobrenome japonês, asiático ou chinês, eu não sei qual que é essa escrita. Ou se é coreano. Mandou aqui, pra quem curte cozinhar, o Sous Vide está com preço interessante. O que é isso? Fiquei curioso. O que é Sous Vide? Sous Vide. Mas obrigado pela dica aí, meu querido amigo asiático, que eu não sei pronunciar o nome. Sous Vide, termocirculador, é isso? De 674 por 469. O que é isso, gente? Termocirculador. O que é isso, velho? Hein? Gente, eu não sei o que é isso. EasyCookie. Tem um negócio de temperatura aqui. Alguém sabe o que é isso, gente? Termocirculador. Preparar alimentos saudáveis. Saudável, um dos produtos criados por termocirculador. Não é apenas um aparelho, uma técnica de cozimento cozido submerso na água em sacos plásticos sob vácuo. Caramba, gente. Nunca tinha ouvido falar disso. Mas fica a dica aí, ó. Termocirculador, 110 volts. Você não pode nem falar sobre o produto que eu não conheço. Obrigado pela dica aí. Vamos lá. Ah, gente. Eu vi alguém falando de carregador aqui. Eu vi um carregador de 30 watts que vai entrar em promoção e me interessou. Quer ver, ó. Tem esse da Anker aqui, ó. De 24 watts que eu já coloquei na nossa planilha, tá? A Anker é a mesma marca do fone de ouvido. É uma marca americana que tem bom custo-benefício. E aí tem um da Anker de 30 watts que eu vi que ele tá pra entrar agora a partir da meia-noite. Aí é interessante. Quer ver, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. A Anker tem vários produtos, tá, gente? Olha só. Eles tem esses power port, carregador pra carro. É uma marca muito boa. Pra quem tá procurando carregador, essas coisas de marca confiável, Power Bank, eu tenho essa aqui de 10 mil miliampéres. É uma marca bem interessante, tá? Deixa eu ver. É, ainda não apareceu. Mas eu vi que tinha um lá de 30 watts e carregador de 30 watts já é bem rapidinho. Vamos lá. O que mais nós temos aqui? O Vinícius. Obrigado, meu querido. Ele perguntou aqui se a gente tem uma chance de termos promoção do Fire TV Stick. Eu acho que não, cara. Porque ele acabou de ser lançado. É produto lançamento. Então, o antigo, ele já é um produto já com custo bem baixo. E o novo acabou de ser lançado. Então, os caras não costumam. É que nem o novo Eco. Ele não tá em promoção. Os caras não estão baixando, entendeu? Então, por enquanto, ó. Preço normal. 349. Eu estou com ele já aqui no canal. E nós vamos ter vídeo dele também. Tá? É... Ó, o Rian falou aqui, destaca que as Ecos no carrinho, o desconto à vista é maior. É, isso é verdade, gente. Se você for pagar à vista no carrinho, realmente, bem lembrado aí, Ryan. Obrigado. Vamos lá. Tem gente falando aqui, ó. Papel higiênico, caneta, sabonete, vênish. Vamos dar uma olhada? A gente não deu uma olhada muito nessa parte de coisas de casa, né? Vamos ver, então, aqui. Cadê aqui? Cuidados pessoais. Como é que é isso? Beleza. Como é que vai estar o nome disso aí? Cuidados pessoais. Vamos ver. O que tem de bom aqui? Lavadora de alta pressão, o Fábio perguntou. Já coloquei algumas, tá, o Fábio? Na planilha tem aqui... É só procurar. Tem umas VAPs aqui, ó. Lavadora de alta pressão, ó. Tem duas. Tem essa aqui. E tem essa aqui, ó. Vamos ver se elas ainda estão, né? Não. Já saiu. Ou será que é 110? Espera aí. É, não. 110 está no preço normal. E esta aqui, deixa eu ver. Já saiu. É, as duas já saíram. Então, gente, uma coisa é o seguinte, ó. Só para não esquecer de falar para vocês. Aqui o Amazon Music Unlimited, ele está... Tem na descrição aqui o link também para quem quiser assinar. O Amazon Music, ele é um serviço de música por streaming, tipo um Spotify. E tem uma quantidade gigantesca de música. Tem aplicativo, tem aplicativo no PC. É a mesma coisa, tá? Funciona igual. Quatro meses por R$ 1,99. Está com uma promoção muito boa. Três meses por R$ 1,99 para quem não é Prime. Para quem é Prime, quatro meses por R$ 1,99. Está aqui na descrição. É de quase meio ano por R$ 2,99. Está muito bom, tá? E o Kindle Unlimited, ele também está com uma promoção que você, acho que está com... É dois meses que você for assinante Prime, você ganha, acho que dois meses grátis de Kindle Unlimited. Que é como se fosse uma biblioteca. É tipo um streaming de livro. Você tem vários livros à disposição, você precisa comprar. Tá bom? Então, vale a pena dar uma olhada para a galera aí dos livros, tá legal? E vamos ver aqui, ó. Coloquei na parte de cuidados pessoais. Mas está tudo esgotado, gente. Olha isso. Esgotado, 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 esgotado. Caraca, velho. O pessoal está destruindo aqui, não é não? Os cuidados pessoais, hein? Ah, e o pessoal está dando um bom destaque para esse travesseiro aqui. Eu sou viciado em travesseiro, gente. Eu gosto muito de travesseiro, tá? Larissa e Tatuane. Oi, me manda um oi. Oi. Um abraço para vocês. Caixa JBL Party 100. Eu não vi nada da JBL. A gente já olhou aqui, o Stefano. Não tinha nada da JBL, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou colocar esse. A gente tem um travesseiro regulável de visco, que é aquele material, né, do famoso da NASA. Ele tem espuma massajadora látex. 50 por 70, autora regulável, tá? Com 40% de desconto. E eu não posso ficar vendo esse travesseiro porque eu tenho vontade de comprar. E minha namorada fica pé da vida comigo, que ela fala que eu compro todos os tipos de travesseiros que existem. Aí eu fico testando, aí eu uso um pouco, aí eu vejo o outro, daí eu quero comprar o outro para testar e assim vai. E aí vai ver, eu já estou com 10 travesseiros lá em casa, gente. Então, eu não posso comprar, senão minha namorada vai pegar comigo, você não vai pegar comigo. Mas está aí, ó, interessante. Látex e visco são materiais que eu gosto para travesseiro. Para quem não sabe, esse travesseiro, ele se chama visco NASA, que é o visco elástico. Por quê? Porque esse material, esse tipo de, digamos, de preenchimento, né? Ele foi desenvolvido para as naves, para as viagens espaciais. Então, a NASA pediu para que fosse desenvolvido um tipo de material para os assentos da nave. Que ele aguenta bastante pressão e tal, enfim. E aí, por isso que chama NASA, porque é uma coisa que veio da NASA mesmo. Foi um projeto para a NASA. Cultura, né, gente? Está vendo? A gente está falando de travesseiro e foi para a NASA, olha só. Show de bola. O Maxon falou aqui, oi, Bitec. Muito legal seus vídeos, assisto todos os dias. Obrigado, meu querido. Fico feliz que goste e que curta, cara. Obrigado por acompanhar, tá? Vamos ver aqui o que mais nós temos. Gente, quem chegou agora, deixa o like maroto. A gente está esperando aqui, daqui a pouco vai começar a entrar mais promoções. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver livros. Tem produtos para patch também. A parte de eletrônicos, deixa eu abrir aqui para ver se tem alguma coisa mais nova. Câmera da Intelbras, a gente já viu. Ó, produtos da Logtec, vamos ver aqui. Ah, tem uns produtos. Ó, esse mouse e teclado da Logtec, o K120, ele é resistente a respingos, a gente já colocou na nossa planilha. Tem dois mousezinhos da Logtec aqui, mais basiquinhos, ó. Na faixa de 59, 62, 68. Em outro site está por 43 aqui. Mouse para uso no dia a dia, ó. Com USB, né? Por sistema sem fio, eu gosto bastante da Logtec. Tem o meu teclado da Logtec, tem o meu teclado da Logtec, é uma marca que tem um, ela é muito boa, dura bastante. É uma das marcas líderes aí. Então, eu estou colocando aqui na nossa planilha, são dois mouse interessantes, tem esse aqui, ó. Esse aqui já é um mais basiquinho ainda, com cabo, por 25 reais. Um bom quebra galha aí, para uso normal do dia a dia. Colocar aqui. Opa! Gente, a galera está acabando com as promoções aqui, viu o que? Agora vai ter que esperar, acho que virar, começar a chegar a próxima meia-noite aqui mesmo, para virar algumas promoções. Beleza. Vamos ver aqui o que mais, se a gente encontra alguma coisa interessante. Deixa eu ir lá mais para o final, nem tem muita coisa para o final, não. Ó, o Diego falou aqui, ó, esse mouse é muito bom, já tive dois, recomendo. Show, cara. Obrigado pela dica aí. O... Alisson perguntou se o som da Echo é alto. É sim, cara. Ele não é alto que nem uma caixa, sei lá, grande, entendeu? Mas ele preenche, por exemplo, uma sala de um apartamento médio, sem grandes problemas, tá? Eu gosto bastante. E é um som bem puro, tem um grave bem legal, bem encropadinho, acho que vale a pena. Beleza? Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. O... 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 tá então aqui na Amazon eu não cheguei a ver tem alguns kits da Microsoft que tem e da própria Logtech que você encontra da Dell também que já para trabalho de mouse e teclado com o mesmo receptor que vale a pena dar uma olhada beleza e vamos lá deixa eu ver aqui se a gente tem alguma coisa bom aqui na parte de eletrônico a gente que já deu uma zerada já vamos ver aqui calma lá deixa o pet shop vamos ver 3840 que que é isso aqui ração pedigree equilíbrio natural isso aqui é muito específico né dependendo do cachorro na faixa 39 54 dos outros sites ó tá com tá com pontos com 30% aí para quem quiser raçãozinha aí gente livros vamos ver aqui o Rob Star que perguntou sobre fones Blitzwolf a gente não não chegou a ver nenhum tá a gente colocou aqui ó tem fone da Philips fechar aqui olha só uns fonezinhos da Philips bem legais ó wireless tá TWS tá com 17% de desconto aí na faixa 240 tá por 207 aqui esse é um fonezinho interessante que tá na nossa planilha tá bom livro gente tem muita coisa tá a parte de livros na nossa planilha que tá aí na descrição tem aqui ó livros até 60% off best-sellers então vocês conseguem encontrar aí e já cair direto aqui na parte de livros de livros tá E aí tem tem por sessão aqui ó oferta relâmpago literatura HQs inglês autoajuda infantil negócios vocês conseguem procurar por exemplo a negócios vamos ver e ele já cai direto aqui na sessão tá então é livro tá vale a pena dar uma olhada porque Amazon de forma geral sempre tem muita coisa de livro não é só no Prime Day não tá de forma geral sempre acaba encontrando bastante coisa e o cidade da Vitória falou aqui podia ver preços de microfones vamos ver microfone microfone acho que não vai ter não livros não né não quero nem todos os departamentos Amazon até essa pegadinha que confunde as vezes ó gente toda vez que vocês foram fazer busca tá bem na frente aqui ó toda vez que vocês foram fazer busca aqui nesse botãozinho ó você pode selecionar se você colocar esse aqui é eletrônico e tal para você digamos direcionar a busca então você tem que colocar aqui ó todos os apartamentos ou Prime Day tá para você encontrar beleza ó compra internacional né coisa que não é Prime Day eu acho que não tem nada aqui um microfone não temos aqui amor olha só gente esse aqui esse aqui é R$199 não tá o preço normal o microfone da Sony isso aqui é o microfone de lapela da Sony gente eu comprei um desse há pouco tempo atrás é um dos mais baratos que eu já comprei e um dos que melhor me atendeu até hoje gosto muito desse microfone é os que eu tô utilizando nos nos meus vídeos vamos ver aqui ó vou colocar Prime Day e vou voltar aqui para ofertas Prime Day e o José Roberto Forota perguntando se vai entrar o Kindle décima geração não Roberto só tá o Kindle o Paperwhite tá cara pela diferença de preço acho que vale a pena pegar o Paperwhite que tá dando tipo 20 ou 30 reais a mais e ele tem uma tela melhor a luz é melhor a qualidade né da da do produto de forma geral é melhor então acho que tá valendo a pena melhor assim ela por essa pequena diferença tá vamos lá estamos aqui sapiando a página original vamos ver as próximas ofertas quero ver aqui ó a gente tem aqui deixa eu colocar tudo entrando ó oferta começa em 45 minutos então tem essa bar tem bastante oferta aqui que vai liberar para a gente olhar a gente eles colocaram a partir da meia-noite na virada do dia ó tem Galaxy A31 só que não fala o preço deixa eu colocar mais para finalzinho aqui vamos ver fone Bluetooth AirDots tem AirDots não mas tem fone fones TWS Paulo que são eu acabei de mostrar tá na planilha procurando ter um fone da Philips aí um TWS bem interessante Beleza vamos que vamos gente o Luciano manda o superchat aqui obrigado meu querido perguntou se tem algum algum cartão SD classe 10 não achei nada cara robô aspirador Bruno está perguntando tem na nossa planilha do Rumba tem o Rumba 600 e uma versão acima que eu não tô lembrando o nome que tá com desconto não muito alto mas é um produto que não costuma ter tanto desconto assim então até que tá razoável considerando que é um produto que não entra muito promoção tá o Daniel pergunta aqui ó tá valendo a pena o xcloud versão PS4 valeu becker ótimo trabalho obrigado meu querido salve aí viu é cara eu acho que tá um preço bom sim cento e poucos reais ele é um agora não sei como você tá falando né porque tem vários da 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 das versões aqui da da HyperX mas é uma marca que eu gosto cara eu tenho um fone que eu recebi uma vez da GearBash foi até eu acho e gosto bastante dura bem tem um bom acabamento é um é bem voltado para jogos mesmo né é uma linha para jogos então acho que vale muito a pena sim tem vários modelos lá que eu coloquei na planilha tem alguns só presta atenção tem alguns que eles são é só ele é só do lado com o headset que é mais para você jogar conversar tá e aí esse você perde um pouco da ambiência nos jogos porque você só tem um fone do lado então não é muito recomendado esses que é só um lado não é tão recomendado para jogo de tiros tipo de coisa que daí você perde a sensação espacial nessa só escuta do lado aí você vai achar que você tá vindo tiro do lado tá vindo outro beleza a gente essa aqui são as próximas promoções ó tem Funko da Harley Harley Quinn e parece que tem algumas coisinhas aqui interessantes que vão entrar daqui a um bom tempo e vamos que vamos galera o alguém falou aqui do mouse da multilaser também cadê o Victor aqui ó falou mouse da multilaser ó e vai entrar aqui ó Harley Quinn as Robin deixa eu ver aqui multilaser mouse multilaser vamos ver o mouse multilaser tablet Fire da Amazon tem o Matheus perguntou não e vamos ver e é tem algumas coisas aqui Prime Day olha tem um kit interessante aqui aqui ó ó na faixa de 165 179 187 até 24 reais kit teclado e mouse gamers multilaser Warrior Kyler LED branco interessante hein mouse e teclado cabeado termina em 24 horas interessante tá com preço bem bom aqui tá com 139 reais vou colocar aqui na nossa planilhinha valeu pela dica aí da multilaser obrigado aí vamos ver colocar aqui galera deixa o like maroto aí meia-noite chegando vai entrar algumas promoções e temos um outro mouse aqui também na oferta Prime Day cadê na faixa de 53 reais nos outros sites americana 59 62 tá por 40 reais 28 mouse gamer multilaser 3200 dpi 6 botões por legal tem bastante botão na lateral nossa com mousepad a legal interessante 40 reais vou colocar aqui na nossa planilhinha para quem querer que tiver querendo que tiver querendo o kit Zinho aí tá com um precinho legal o show é uma boa dica aí da multilaser e olha esse mouse aqui ó da da for track na faixa de 48 50 reais para quem não sabe que essa ferramenta que eu tô utilizando repito gente obtec pague menos tá link tá na descrição a ferramenta que você instala no Google Chrome é muito grátis tem esse comparador de preço que é bom que você vê se o preço tá bom ou não e diversos outros recursos comparador de preço testador de cupom várias coisas tá está lá e você ajuda o canal e ainda enquanto melhor expressão tá bem legal esse mouse aqui spider 3200 dpi 29 reais tá bom porque eu tô falando gente tem tem coisa boa mas tá tendo que catar muito assim sabe tá tendo que dar uma boa procurada o site da Amazon tem uma coisa que às vezes é meio difícil você encontrar algumas coisas eles ainda acho que estão dando uma adaptada no site aqui para o Brasil ainda ou a gente não tá muito acostumado apesar que eu eu uso o site da Amazon já nos Estados Unidos há muito tempo mas é meio diferente dos sites que a gente tá acostumado que formato aqui no Brasil ó todas as promoções vão ser aqui a partir da que a 30 a 40 a 40 minutos Opa o Mauro mandou aqui ó E é Obrigado meu querido mandou um superchat aqui e falou aqui ó Opa peraí Ai gente eu tirei sem querer aqui o chat peraí Ah a droga eu tirei sem querer aqui gente o o chat aqui por isso não tá aparecendo na tela para você espera que eu vou adicionar aqui peço desculpas vou adicionar de novo aqui a nossa camada para poder aparecer o chat de vocês mas é uma cafeteira aqui Lirica Plus essa para ti Becker o Mauro mandou obrigado aí também sou fã de café show de bola meu querido café é vida eu tomei um café antes da live agora a gente fala para poder aguentar aqui até mais tarde com vocês como é que eu só vou adicionar e aqui os textos para voltar aparecer os comentários de vocês e pronto 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 quer ver vamos ver se vai voltar voltar vamos lá vamos testar vamos testar peraí deixa eu ver se agora vai aê voltou Fire TV Chico vai estar em promoção o Renan perguntou não vai estar cara não não entrou e realmente não não teremos mas muito obrigado aí pelo a pergunta ó vamos ver aqui essa cafeteira Lirica Plus que o Mauro deu a dica aqui tá aí deixa eu dar uma olhada Lirica Plus Ah eu tinha visto essa cafeteira ela é automática né eu já tomei até café dessa máquina mas ela não tá mais ela já saiu acho que já acabou aqui ó vamos ver aqui ó Prime Day Prime Day Ah tá sim tem um aqui ó 2898 lá na faixa de 3.300 3.600 até em alguns sites 3.009 caraca velho quase 4.000 no extra e tá por 2.898 é uma máquina de café mesmo tá gente já aquelas automáticas que você põe o grão ela mói na hora e tal olha que bonita vou colocar na nossa lista aí né eu gostaria de uma dessa ficaria muito grande né eu gostaria de uma dessa ficaria muito grande né eu gostaria de um muito grande aqui no estúdio mas não seria nada mal eu uso eu tenho uma dor de café lá em casa aqui no estúdio eu não tenho eu tenho em casa aqui eu uso a dor de regusto mesmo e aí eu vou o café na hora né e faço ficar eu gosto bastante vamos lá olha uma pergunta aqui do paulo randelbar esse entre celular da positivo q20 o redmi note 8 qual seria melhor o redmi note 8 sem dúvida tá bom é outro chipset enfim mesmo sendo celular mais antigo a câmera melhor é outro chipset enfim é outra categoria de aparelho beleza vamos lá o egídio caputo fala até que sou seu fã seu canal é obrigado meu querido fone sony ps4 7.1 tava 334 será que retorna esse valor tem que ficar de olho cara normalmente as promoções que acabam ou ela acaba normalmente quando acaba é porque ou terminou o prazo ou porque acabou o estoque então não sei se vai voltar tá mas vamos ficar de olho aqui beleza o adrião falou que ele tem essa cafeteira no trabalho show eu já vi essa cafeteira quando eu fui na concessionária uma vez fazer a revisão do meu carro café bom recomendo recomendo vamos lá a gente tava olhando aqui as promoções a questão por vir tem bastante jogo de ps4 que vai entrar tem kit da Nespresso tem até uma bicicletinha aqui urbana gente eu tenho vontade de ter umas bicicletinha dessa gente olha vendei meu carro e vou começar a vim com uma dessa pro estúdio cadê ué ai meu filho ele não ta abrindo ah ele não ta abrindo ainda que safado não ta abrindo aqui ainda gente olha só não ta direcionando ainda se eu sei sem vergonha é eu tenho vontade de ter umas bicicletinha dessa elétrica vamos lá o Gu Fujita fez uma pergunta aqui fala tudo bom meu querido qual a melhor caixa de som bluetooth que esta na promoção esta aqui ó ta na planilha é a LG é Boom PK PK3 LG Boom deixa eu digitar aqui PK pera ai que ela já vai aparecer essa aqui ó é a Gol PK3 é uma das melhores aqui ta com 100 reais de desconto tem uma qualidade bem legal o projeto da Meridian já ta na planilha lá vale a pena ta bom dá uma olhadinha ai ah tem gente falando aqui que comprou escova o nick ó comprou escova elétrica a gente já colocou na planilha na planilha também escova elétrica tem aqui ó eu não sei se ela já saiu da promoção ó oral B ta na nossa planilha aqui acho que isso foi de ontem já acabou tava com um precinho bom vamos ver se tem alguma aqui ainda não acho que já acabou mesmo gente já se foi se tudo é não tem mais a Ana perguntou aqui ó fala sobre fazer assinatura pode cancelar o teste gratuito pede CPF então pode cancelar a qualquer momento você pode fazer você tem 30 dias grátis se você não quiser você cancela né pede para não continuar e não tem problema nenhum você cancela pode usar nesse período aqui do do para pegar as promoções se você não curtir e já era se ele pede CPF eu não sei eu acho que pede tá porque ele tem que na verdade o cadastro ele vai usar o seu cadastro do site da Amazon para você fazer o Prime Day assinatura você vai colocar o cartão de crédito nas informações do site CPF eu acho que não é obrigatório para isso mas você já tem se cadastrado no site tá bom então é isso aí vamos que vamos deixa eu ver aqui o que mais nós temos deixa o likezinho maroto aí gente vamos chegar a dois mil likes aí galera vocês gostam da noite né tá chegando meia noite aqui e tá todo mundo aqui e duas mil pessoas aqui na evento ao vivo é o Luiz falou aqui ó do Power Cube e LG PCW R5 por 60 reais a gente já colocou ele na planilha aqui gente realmente eu gosto bastante desse produto tá Power Cube ele ganhou até um prêmio de design esse produto aqui ó Power Cube que eu mostrei para vocês agora para o cadê Eita papai não tá aparecendo aqui na descrição é multiplicadores de tomada né vale a pena gente esse produto é muito bom ele tem uma qualidade também de construção muito boa voltou aqui ó safado tá vendo ó por isso que eu faço toda hora o negócio fica rotacionando isso que eu queria mostrar para vocês ó este aqui você tem dois modelos quer ver ó na verdade você tem três modelos eu gosto dessas eu sou fã dessas tomadinhas aqui é obrigado Luiz pelo toque aí olha só na faixa de 80 101 reais no ponto frio e tal e tá 82 aqui esse aqui ele tem esse cabo extensor e ele tem uma base auto adesiva então você pode colocar embaixo da mesa assim tá vendo olha que legal tá vendo ele é como se fosse um uma extensão e além disso ele tem duas entradas esse modelo aqui um lado é duas entradas USB para você poder carregar caso você queira e ele tem tomadas dos outros lados tá vendo ó então você pode por exemplo colocar embaixo da mesa aí do seu escritório é bem legal ele tem um fusível também desarmável que se dá um pico de tensão alguma coisa você rearma o fusível é bem legal só que já tá 100% reservado ó mas tem lista de espera disponível vou colocar aqui na planilha já tem um link lá na planilha para cair em todos vou colocar desse que eu gosto bastante desse aqui é um produto de ótima qualidade é muito importante gente comprar essas coisas de extensor de tomada essas coisas com cuidado tá esse aqui tá o preço normal ó 59 tem por 79 no Submarino mas na casa do Bahia Extra tá com preço de 59 também mas tá bom é muito cuidado na hora de comprar essas coisas porque comprar esses produtinhos vagabundo gente é numa dessa aí dá um curto circuito alguma coisa já viu né então essa é uma coisa que não se pode economizar e também aquela coisa sempre tomar cuidado em quando for ligar as coisas não exagera tá não liga um monte de coisa numa única extensão porque puxa muita atenção às vezes ele não tem preparação para receber isso então tem que ficar esperto tem esse outro modelo aqui ó que ele é que nem o outro que a gente viu agora só que ele não tem o cabo extensor ele é direto na tomada mas ele tem ó duas saídas USB ali e quatro tomadas em volta na faixa de 89 nos outros sites 96 até 100 reais tá 72 aqui vou colocar lá também eu gosto desses produtinhos assim gente eu lembro quando eu descobri isso aqui eu corri atrás aqui na minha cidade para conseguir comprar eu tenho lá em casa acho que uns dois ou três desse aí muito bom beleza vamos que vamos vamos o Juan está perguntando qual fone de ouvido está na promoção Juan aqui na descrição tem a nossa lista com todas as promoções que a gente cadastrou tem vários fones lá que a gente já colocou dá uma olhadinha aí tá bom vamos lá alguma recomendação de HD externo para Xbox One é HD externo a gente achado um de 2 terabytes tá mas mas já saiu já saiu digite Xbox One não vê se pode mas já saiu aqui de promoção João infelizmente não tem mais quer ver ó vamos ver se na meia-noite agora vai entrar alguma coisa né vai ver externo ó era esse aqui da Toshiba ó ele tava acho que 200 299 eu acho e era o de 2 terabytes ainda não era de esse aqui é de um terra mas era de 2 teras tava um bom preço mesmo viu deixa eu ver aqui se tem alguma coisa é não temos por enquanto não 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 temos nada tá fita de LED tão com preço bom vamos ver fita LED ofertas Prime Day quando vocês estiverem procurando vocês digitam aqui e no cantinho aqui ó tem ofertas Prime Day tá aí você clica ali e ele filtra é fita de LED não tem nada não tem uma lanterna o que que é isso aqui lanterna LED para cães ah essa câmera aqui da Positivo eu coloquei na nossa planilha também tá com preço legal na faixa de 150 reais tá 80 reais como é que funciona isso aqui gente que isso aqui para cachorro tá mas como é que funciona ah que legal caraca gente olha só tá vendo para passear com o cachorro e tem uma lanterna LED ó legal vou colocar lá na planilha para passear com os doguinho aí gente nunca tinha visto isso tem cada coisa né que a gente nem imagina lanterna LED flex mas é interessante isso quando você vai passear às vezes no local está muito escuro é bom para iluminar o caminho né show de bola olha lá essa câmera da Positivo aqui ó eu coloquei na planilha é uma Smart Camera ela tem é tá 217 nas lojas 229 de forma geral vou tirar o ódio aqui e funciona com aplicativo tudo ó ela tem esse pezinho é bem legal tá tá positivo ó você consegue rotacionar ela 360 nossa não sabia e ela tá saindo aqui por 181 tá um precinho bom já tá 76% reservado e tem na nossa planilha aqui também tá bom vou até colocar ela seguida aqui no final para quem quiser para já ficar mais fácil já procura na última oferta aí mas eu já coloquei ela aí também tá bom só vou repetir aqui para ficar mais fácil para vocês acharem ok Power Bank o Thiago perguntou ainda não não estamos achando nada ontem tinha mas hoje já Zé Fini mini ar condicionado também não achamos nada e vamos ver aqui na página inicial que que tá rotacionando aqui ó aqui de calcinha aquele sabonete lá já acabou aqui ó daqui a 25 minutos vou entrar as próximas promoções gente próximas ofertas aqui ó vamos ver eletrônico dá uma filtrada aqui na parte de eletrônicos aqui ó o que a gente tem ó celulares comunicação é eletrônicos e tecnologia e vamos filtrar também cadê 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 câmeras e foto eu tô filtrando as próximas promoções que vão entrar a papelaria escritório o que mais games e consoles automotivo total ó de uma filtrada aqui das próximas vamos ver ó tem uma câmera full HD segurança que vai entrar Smart Plug aqui a tomada inteligente é legal a gente tem Galaxy A31 vamos ver se vai estar com preço bom daqui a 24 minutos tem alguns jogos aqui para Play 4 até Play 3 tem Nintendo Switch também interfaces automotivas aqui gente esse carregador que eu falei para vocês ó aqui ó que eu tô querendo ver ó Bazeus Turbo Quick Charge 30 watts ele tem o normal e o tipo C tá vendo ó essa Bazeus é uma marca bem boa eu nunca cheguei a testar aqui no canal mas o pessoal fala muito bem e olha só tá vendo ela tem USB tipo C e a normal 30 watts é um carregador bem potente eu tô esse aqui eu tô curioso para para ver para quanto que vai cair até talvez pegar para mim o que mais nós temos aqui ó tem capa de Kindle oitava geração e temos pneus é isso ó Super Mario Maker bom por enquanto é isso mas vamos ver se abre mais depois né e vamos lá Galaxy A51 ou A71 vão entrar na promoção a gente não viu nada por enquanto aqui tá não achamos drones o Nick tá perguntando aqui não 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 achamos nada de drone também Kindle de décima geração não tem gente para quem tá perguntando é só o Paper White tá bom e na nossa planilha aqui galerinha para quem tá chegando agora links na descrição deixa eu mostrar até aqui para vocês deixa eu abrir o kit câmera GoPro Hero 7 com bom preço Mauro mandou aqui o superchat obrigado meu querido a gente viu ontem já tá na planilha mas eu acho que ela tinha saído da promoção quando olhei hein aqui ó eu quero mostrar para vocês aqui vocês 20 19 não é 20 piada idiota né gente um aqui na descrição do vídeo ó você tem a lista com promoções essa aqui é a primeira é é o primeiro link a nossa lista aqui é para você assinar o Prime Day por 30 dias grátis esse aqui é o link da página do Prime Day o Amazon tem mais um 1000 que limita de quatro meses por 99 e o Btech pague menos é esse aqui ó tá que a ferramenta que eu tô usando para comparar então você clica aqui e aí você cai no pague menos aí e já está no seu navegador porque é por aqui que eu tô checando se realmente as ofertas estão boas e você tem testador de ponto automático comparador de preço tem histórico de preço é uma ferramenta grátis você ajuda o canal e ainda consegue os melhores preços eu vou mandar aqui para vocês no link está lá e aí que muita gente tem agradecido pela dica e tem conseguido utilizar e consegui bons descontos tá bom vamos ver aqui a o ódio eles perguntam o que compensa mais relação com os benefícios S10 S10e S10 Plus tem tido um preço bem bom você encontra às vezes em promoções então acho que depende muito qualquer um deles vai estar muito bom se você é um usuário normal qualquer assim a melhor promoção que você encontrar vai te atender você vai fazer muito bem cara de forma geral sabe o S10 é muita gente tem gostado vai ser 10 Plus é um aparelho que eu acho que vale muito a pena com quando a gente compara com a geração atual é um aparelho que eu pego ele eu de vez em quando usa aqui no estúdio e putz é um celular que dá gosto de usar até hoje tá muito legal então topos de linha gerações anteriores continuam sendo muito bons beleza valeu aí meu querido vamos lá e o João mandou uma dica legal aqui ó aparador de barba de barba One Blade esse aqui eu já coloquei na planilha ontem vou colocar de novo aqui deixa eu ver se ele ainda tá em promoção ainda tá é 125 reais tá vendo e ele é na média de 150 160 170 até 249 tem aqui é um produto muito bom eu tenho dois desse aqui eu tenho um em casa e um aqui no estúdio que às vezes eu vou gravar vídeo e aí eu esqueço de fazer a barba em casa eu chego e faço aqui então é um produto bem legal gente vou colocar aqui ó é ele não primeiro que ele ele não machuca ele não puxa barba sabe e ele faz a barba bem rente não é que nem é que nem gilete mas faz bem rente não tem ele não enrosca que nem alguns barbeadores então eu gosto bastante desse produto aqui é uma uma ótima dica beleza valeu aí John grande a grande abraço vamos lá fritadeira o Felipe perguntou aqui vamos ver fritadeira fritadeira não tem uma panela de alumínio uma frigideira um descontinho aqui básico a gente encontrou ontem eu coloquei na planilha um kit de de panelas de cerâmica eu fiquei até com vontade de comprar que cara tava tipo com 51 54 porcento de desconto e nos outros sites tava na faixa de 900 a mil reais e tava 500 e pouco na hora tá muito barato as vezes aparece uns achado assim meio maluco sabe então vale a pena livros eu queria ver se tem e-book aqui do sabe do Kindle quando você entra aqui gente olha só tem livro com 72 porcento de desconto tá é nossa no que não tá mais barato ainda velho olha só então quando você entra aqui vocês podem até ver ó no americanos tem até 30 reais apenas na loja você entra aqui no Kindle ó você tem opção do Kindle por 9 e 81 tá então tipo ele já está no com 72 porcento na normal no Kindle tá mais ainda vale a pena olhar isso aí na nossa planilha você pode vir aqui na oferta gerais no começo e procurar livros aqui ó até 60 porcento best-sellers tá bom e vale a pena eu não consegui olhar livros ainda mas eu quero dar uma olhada vamos ver aqui Adel Adel tá contente tava com umas ofertas especiais esse monitor daqui a 18 minutos ele vai entrar esse é um monitor que eu tô curioso para ver gente esse é um monitor 144hz para gamer tem regulagem de altura olha só que legal é ele é full HD esse modelo e na faixa aqui ó 1545 na americana 1629 no submarino aqui tá 1700 então ele tem que cair aí para uns 1300 pelo menos 1100 reais para estar uma promoção legal vamos ver aí o que que vem mas eu gosto dos monitores Adel eles costumam ter uma boa durabilidade a garantia é boa o atendimento é bom então o produto que eu acho que esse aqui eu vou tentar deixar até deixar separado aqui para gente ver beleza e vamos lá deixa eu ver aqui que mais nós temos Dmitry perguntou aqui qual que é a melhor lâmpada que a Alexa para Alexa né para pegar da Alexa cara você tem lâmpadas da Positivo da Philips são todas marcas boas de forma geral essas lâmpadas de LED é o mais interessante a questão da qualidade da lâmpada em si todas costumam ser muito boas tem uma garantia longa é o que faz diferença você olhar as funcionalidades o aplicativo como é que funciona a integração com Alexa esse tipo de coisa as da Philips costumam ser muito boas a linha Rio só que é bem mais caro tá então é uma das melhores mas também o preço cobra mais caro beleza vamos lá deixa eu ver aqui e alguém falou aqui ó grandes contos do Tolkien vai entrar daqui a 18 minutos vamos ver esse aqui grandes contos do Tolkien já até achou aqui ó a capa dura esse aqui não para aí ofertas prime vamos ver e eu não tá achando que não e será que é esse aqui é mas não tá não tá aparecendo como prime é interessante aqui em eu gosto dessas edições especial de livro gente tem vontade de comprar tudo também a roupa masculina com bom preço o link tá perguntando aqui tem bastante coisa de moda masculina ó ó tem uns kits de camisetas interessantes calça vamos ver calçado vamos ver calçar calçado masculino e feminino e vamos ver aqui também cadê vestido mesmo tem com moda moda masculina e moda feminina galerinha deixa o like maroto aí quem tá curtindo lá e vamos chegar em 2000 likes ó tem kit cueca 74 real Boxer engraçado mas aqui ó não não quando eu entrei não tá aparecendo e aí que você tem que selecionar o tamanho né só tem P ou G mas ainda assim não tá mostrando ó ó tem cueca tem tem uns relógio aqui no meio vamos ver até 45% do relógio ah tem Havaianas geek gente vamos ver se tem alguma coisa boa aqui olha que legal galera tem várias várias Havaianas aqui legal ontem olhei não tinha quase nada olha só eu sou viciado em Havaiana eu gosto muito eu tinha várias eu tinha acho que umas 7 Havaianas só que que meu cachorro a bergamota a berguinha comeu todas as minhas Havaianas que eu tinha mas olha só a gente 2799 28 tá realmente tá bom esses preços que essas Havaianas Geeks elas costumam ser mais caras olha essa aqui do Buzz like de Erdogan que legal vamos ver os tamanhos 45 46 até que tem uma variedade razoável 39% ó tá legal hein gente eu vou colocar aqui ó para você tá vendo que eu falo tem que caçar as coisas tem umas coisinha muito escondido aqui vou colocar aqui na nossa planilha não pera aí eu gerei o link errado aqui vou colocar na nossa planilha aqui para vocês essas Havaianas geek aqui quem não gosta de Havaianas todo mundo vai Havaianas ó até 40% off e Havaianas geek já tá na planilha aqui lá para o final o final beleza a meia o pessoal tá perguntando vamos ver vou ver meia ó tem Havaianas do Batman do e tem para menina também Slim Pets Kids Cartoon Qual que é esse aqui Fight Nossa do Street Fighter velho olha que da hora essa aqui Street Fighter vamos ver aqui 42 48 e 28 a 19% ao Rio Ken Honda Blanca legal eu adoro você tá vendo vamos ver meia se perguntar de meia vamos ver meia eu tô negócio de meia se eu chegar em meia e meus queridos daqui a pouco virando meia-noite já entram várias ofertas e a gente volta para lá para as ofertas ativas e filtra tá Luiz Felipe tá perguntando como eu entro nessa planilha Luiz Felipe na descrição o primeiro link aqui no vídeo primeiro link tá bom você entra na planilha ó tem meia aqui mas eu não sei se tem nada nada de Prime vamos ver tem nada de Prime aqui em meia não tá não tem vamos continuar olhando aqui opa olha só tem relógio aqui hein gente 45% off em relógios olha vamos ver aqui aqui ó Monden e Champ Corrine Nossa tem bastante marca gente o Champignon Champion Tugir ó tem sim relógio com 56% de desconto caramba tem bastante coisa vou colocar essa página na planilha também para quem não sabe a gente está a planilha está na descrição do vídeo eu queria fixar aqui nos comentários mas o YouTube diz que tem que tem recurso novo de fixar comentário mas não aparece para mim o Facebook não gosta de mim Facebook não YouTube até 45% off em relógios eu coloquei aqui tá bom gente para quem quiser ver essas promoções aqui ó tem bastante relógio com 45% off 38 off coloquei todas as ofertas vamos ver aqui o cara ele volta para a parte principal é isso que eu queria show beleza ó namoramos que vamos ver aqui e coloca o carregador na planilha o Matheus pediu já vamos colocar Matheus assim que virar a promoção a gente já coloca tá porque ainda não tá ativa a promoção o GPU nada né o Fábio perguntou não não temos a promoção o que você quer ver ó claca de vídeo gente hoje saiu o vídeo já do do dos iPhone 12 no canal viu tem para vender mas não tem nada de Prime nada 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 Niente tá bom vamos continuar olhando aqui em moda masculino que a gente achou umas coisinha aleatória legal aqui em essa camiseta da NASA eu entrei mas não tava em promoção ó 69 você entra aqui você seleciona o tamanho G não aparece a promoção tá bugado eu adoro coisas da NASA o Vitus tá perguntando sobre o Dell XPS 13 será que entra em promoção provavelmente não cara é lançamento é produto muito caro não tá na característica aqui dos dos que a gente tá vendo Rafael perguntando qual é que tá valendo mais a pena o Ecodot 3 de terceira geração o que tá 199 tá esse é o melhor que eu acho que está no momento na minha opinião fechou vamos lá gente vamos ver aqui tá morando um pouco de moda antes de começar a voltar ali para as promoções principais relógio da Cássio a gente já colocou lá tênis 40% off tênis alme que isso aqui vamos ver tem bastante grande relógio de promoção viu gente olha com a camiseta dos Los Polos Hermanos do Breaking Bad e esse tênis aqui tá em promoção o que que é isso ó tênis feminino vamos ver engraçado é que tem uns que mostra a promoção mas você entra e ele não aparece tá vendo ó não sei se a cor tá tudo preço normal não sei se você não né ó camiseta nos Polos Hermanos a acabou quem é quem que acompanha o Breaking Bad aí gente tem que já já viu todo Breaking Bad eu adoro Breaking Bad e ela tinha uma coisa aqui Ah não pensei que ao vivo tava aparecendo bem na minha cara ali tá não tá de boa tá de Buenas ó os relógios a gente já colocou uma sessão na planilha de relógios tá e beleza Zeramos as promoções aqui de moda vamos voltar para a página principal Anderson tá perguntando sobre headphone na planilha aqui na descrição do vídeo tem vários headphones tá você pode dar uma olhada você pode escrever headphone também e você encontra aí beleza meu querido e ramo que vamos gente daqui a pouco já vira as promoções daqui a dez minutinhos a gente já vai conseguir ver aqui as ofertas novas que vão entrar tá então os carregadores interessante aqui que eu já vi tem umas coisas que eu tô aqui querendo ver o que a próxima opa tem uma panela de arroz ali eu vejo aqui ofertas disponíveis que já entrou algumas coisas novas ou eram ofertas encerradas peraí por isso é uma panela de arroz ali e não não tá lá o Rodrigo o que temos para casa inteligente cara tem a os produtos da da Amazon Alexa temos a lâmpadas inteligentes temos a tomadas inteligentes da Positivo da Philips mas esses acessórios tá bom praticamente esses produtos da Amazon e parte de câmera luz e tomada inteligente que a gente viu aqui de forma geral tá bom deixa eu limpar que eu quero ver as próximas para ver se ele já tá contando aqui os 10 minutinhos mesmo certinho para gente próximas galera vamos chegar a dois mil likes aí tá quase 1957 beleza obrigado por quem tá acompanhando a live aí vamos que vamos esperando virar aqui a meia-noite para gente poder ver as novas promoções ó começa em seis minutos seis minutos seis minutos seis minutos seis minutos é daqui a pouco vai virar um monte de coisa nova aqui por isso que eu atrasei um pouco com a live porque eu tava vendo que essas promoções vão virar tudo meia-noite e aí eu ia começar a live nove nove horas ia ficar muito cedo ia ficar muito tempo de live por isso que eu joguei para as 9h45 para dar tempo para a gente poder olhar aqui junto beleza então vamos lá e eu tô querendo ver esse monitor aqui também quanto que vai entrar e tem bastante coisa aqui para entrar nova amanhã amanhã eu acho que eu vou fazer live tá gente é para gente ver as promoções finais talvez mais para o final do dia porque a gente tá já mas já tá esticando a live aqui esses produtos que estão entrando agora eles vão ficar provavelmente até o final do dia mas até o final do dia então eu vou olhar quando que renova as promoções para ver se faz sentido a gente fazer uma live amanhã a com produtos novos que entraram tá bom fechou o Dmitry perguntou se tem HD externo para Xbox One não não vimos nada placa de captura o Zé do Love perguntou não temos nada também cara estabilizador para celular o dinheiro com o Diego perguntando aqui niente também não vimos nada tudo que a gente achou para quem tá chegando agora galera está aqui ó tá vendo a live aqui embaixo na descrição lista com promoções tá bom e o BTEC pague menos aqui para você instalar aí que a ferramenta que eu tô utilizando para comparar para ver se os preços realmente estão fazendo sentido tá bom o Guilherme falou aqui é que não vai ficar embora fica conosquinho vou ficar ainda vou esperar virar aqui a meia-noite para gente ver as promoções ainda ainda temos live obrigado aí meu querido a Chromecast ou Mi TV Stick da Xiaomi perguntou o Rustic cara é eu prefiro o Mi TV Stick eu acho que é mais completo o novo Chromecast eu não sei porque um pouco é claro claro eu preciso eu não vou mexer aqui mas os atuais eu prefiro aí o o Micha będzie beleza o Diego pergunta você vai entrar celular sim nós temos alguns celulares aqui Diego ok vale mais o Echo Dot ou Echo Show Olha se você não ver sentido nenhum na tela se você não for utilizar para ver o conteúdo é o Echo Dot é uma melhora opção tá o Echo Dot5 ele tem uma qualidade da já melhor do que o ecodot normal, o 8 nem se compara, mas a economia acaba valendo a pena do ecodot normal se você não ver sentido na tela, tá bom? O Guilherme perguntou aqui, um fone bom para atividade esportiva, mandou um superchat, muito obrigado, cara, dá uma olhada, tem alguns fones TWC lá, que são os in-ear, que são melhores para atividade esportiva, tá? Alguns devem até certificação IP contra suor, então eu acho que vale a pena, porque fone over-ear, que cobra a orelha toda, normalmente você acaba suando, tem que ser um fone que respira bem, você tem poucos modelos no mercado para esse tipo over-ear, então dá uma olhada em fones in-ear que tem aqui na nossa planilha aqui embaixo, beleza meu querido? Vamos lá, tem oferta começando em 3 minutos, FIFA, 20, para Xbox One, Play 4, quem soltou, quem soltou o PUM, tem livros, do mil ao milhão, Tiago Negro aí ó, então tem bastante promoção que vai entrar aqui daqui ó, 2 minutos, quase virando meia noite, beleza? O Guilherme perguntou aqui se todos os produtos são originais, comprei dois whisks, sim cara, são originais, tá? Carregador portátil Power Bank Pineng, vamos ver, essa marca é interessante, muita gente não conhece, mas é uma marca boa viu? Carregador Pineng, vamos ver, Pineng. Não está achando não, deixa eu ver aqui, não sei se você está dando a dica ou se você está perguntando, não, não tem, achei que você estava dando a dica, muito obrigado, o Tiago perguntou de Power Bank, já tem, tá? Tiago, tem Power Bank na lista, na nossa planilha aqui embaixo, é só você pode dar um CTRL F e pesquisar, ok? Você encontra com facilidade aí. Vamos lá galerinha, likes ao maroto e está virando as ofertas aqui, quase, está quase, está quase, quase meia noite, tem bastante oferta que deve virar agora, esse monitor aqui eu quero ver da Dell, e vamos lá. E aqui ele mostra também, ó, enquanto o tempo termina as ofertas, tá? Os produtos da Amazon, eles vão durar até o final do Prime Day mesmo. Beleza? Max Santana perguntou de teclado sem fio, eu não lembro de ter visto teclado sem fio, acho que todos que eu vi foram cabeados, tá? HD externo, muita gente perguntando para Xbox, não tem gente, não tem, né? Vamos lá, vamos lá, deixa eu tirar as ofertas encerradas, deixar as ofertas disponíveis, e aí a gente atualiza, e atualiza as sessões ali para a gente ver. Beleza? Esse produto aqui, gente, da Finish, ó, ele está bem barato, viu? Está com 50%, isso aqui é para a máquina de lavar, louça, está na planilha, e é um preço bem bom, eu vou comprar depois. Se eu conseguir, se der tempo. Soundbar, o Lucas perguntou aqui, não vi nenhuma, Lucas. Realmente não cheguei a encontrar. Beuleza? Vamos lá. O Leonardo falou assim, você é engraçado, você dá preferência para quem te dá dinheiro, né? Não, eu estou respondendo a sua pergunta, olha só, e você não deu dinheiro. Eu estou pegando, na verdade, poucas pessoas mandaram superchat aqui. Agora, quando a pessoa manda superchat, é claro que a gente também responde, né? A gente responde para todo mundo, eu não consigo responder para todo mundo, é claro, porque é muito comentário, mas a gente responde superchat, e também as pessoas estão mandando normalmente. O Breno falou aqui, ó, placa de vídeo que não tem nada, não tem, realmente a placa de vídeo não entrou, tá? Vamos lá, vamos lá. Utilidades aleatórias mandou. Aqui está melhor que o loop, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Toma, 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 toma na net. Um abraço aí, meus queridos. Os caras também estão fazendo live todo dia, hein? Galera do loop estão destruindo nas lives, estão mandando ver. E um abraço para eles, os caras estão destruindo lá, mandando muito bem. Gente, vamos lá, ofertas disponíveis, deixa eu dar um refresh. Deu meia-noite, deu meia-noite. Vamos ver aqui, ofertas disponíveis, deixa eu dar um refresh de novo. Tá, não mudou nada aqui nessa página, mas eu vou fazer o filtro para a gente ver. Ah, vamos ver aqui o monitor gamer, ó, 1798, vamos ver. 1488. Caramba, já tem 4% reservado. Olha, 1700 na Amazon, quer dizer, no Shoptime, 1600 submarino, 1500 na americana. Está o menor preço aqui pelo Bitec PagMenos. Eu esperava que fosse um pouco mais baixo, mas está com um descontinho. Então, eu vou colocar lá. Os produtos da Dell não costumam cair tanto o preço. Isso é uma coisa que eu percebo, sabe? Eles não dão uma margem muito alta. Mesmo em, até assim, em Black Friday, essas coisas não costumam ter tanto. Ó, já coloquei na planilha, tá? Esse monitor gamer, 144 Hz Full HD. O pessoal está pedindo o roteador, vamos ver também. Vou fazer o seguinte, deixa eu filtrar aqui, ó. Vamos filtrar computadores e informática. Celulares e comunicação, que agora já estão nas novas promoções, né? Cadê, cadê, cadê? Games e consoles. Estou colocando toda a parte de eletrônicos. Câmeras e foto. O que mais? O que mais? Casa. Cozinha. Dispositivos. DVD. Eletrônicos e tecnologia. DVD. Esportes e aventuras. Livros. Deixa eu ver se não estou deixando passar nada. Notebooks. Papelaria escritórica. Às vezes tem umas coisas meio tech no meio também. TV, áudio, cinema e casa. E eu acho que é isso, né? Vamos ver. Tem mais alguma coisa? Beleza. Então, olha só. Vamos ver aqui o que aparece em novas promoções, né? Vamos dar uma olhada aqui. Kindle, o positivo que é 20, a gente já colocou na nossa planilha. Produtos da Logtech até 30% off. Vamos ver se aparecer algum produto novo da Logtech. Não. A gente já colocou esses aqui na planilha. Ó, Ghosts of Fukushima. Não estava. É novo. Calma aí que eu vou olhando de forma geral e vou abrindo aqui aos poucos, tá? Maiden, Futebol. Tem alguns jogos novos aqui de Play 4. Xbox. Entraram alguns jogos novos. Essa GoPro a gente já colocou. Ó, Galaxy A31 entrou na promoção. O que é isso aqui? Pilha recarregável. Notebook Vaio. Opa, parece que está com um bom desconto aqui, hein? FIFA de 329. Caraca, velho. Ó, positivo aqui com a Smart Plug. Tem o Galaxy A31 de outra cor. Galaxy A21s. Vamos ver se está valendo a pena. Nossa, estou abrindo um monte de janela, gente. Vai acabar a memória RAM do meu PC. Com essas janelas do Google aqui. Olha, temos... Opa. Olha aí, o roteador que vocês tanto pediram. Câmera. Tá, vamos olhar primeiro essas ofertas aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, Ghost of Fukushima. É... Of Tsushima. Ó, Ghost of Fukushima. É um jogo novo, né? Que saiu faz pouco tempo para play e está com preço bom. 189, ele é na faixa de 230 reais. Vou colocar lá na planilha para quem está procurando. Deixa eu só achar uma planilha aqui. Beleza. Cadê? Vou só ficar... Vou colocar aqui. Beleza. Sabe o que eu acho que vou fazer, gente? Eu vou deixar a planilha, na verdade, aqui, ó. Ficar mais fácil para não ficar... Tendo que trocar toda hora a tela aqui. Não sei porque eu não fiz isso antes. Então, beleza. Já está lá na planilha. Está o Ghosts. Agora, vamos ver aqui, ó. O A31 1468. É um bom aparelho. Só que eu não sei se esse preço está tão bom assim. Vamos ver. Vamos ver. A31. Vamos ver. 1259 no Magazine Luiza. 1499 no Ponto Frio. 1529 no Americanos. Ó, tem um pouco mais barato no Magazine Luiza. Está com um preço razoável. Mas não está muito... Não está tão promoção, gente. Eu acho que não vale a pena colocar. Sabe aí? Eu acho sacanagem também. 1500. Ó, Ponto Frio. 1499. Tá, vai. 1468. Está um pouco mais barato com frete grátis. Só que eu vou colocar, mas já saibam que não é nada lá. Não está nada tão fora do normal, tá, gente? No Magazine Luiza tinha uma promoção melhor. Então, dá uma olhada lá, qualquer coisa. Ó. Temos aqui pilha recarregável Panasonic. Caraca, eu estou precisando de pilha, gente. Eu vou colocar, ó. Está saindo na faixa de 41% de desconto até os modelos. É a pilha Palito. Duas unidades. Enelup. Tudo que é da Panasonic... Porra, dois... Carregar até 2.000, 100 vezes. Eu gosto muito dos produtos da Panasonic. Tem muita qualidade. Tem uma fábrica da Panasonic até aqui perto, gente. Da minha cidade. Quer dizer, aqui na minha cidade. Vou colocar o link dessa página, que fica mais fácil, tá? Pilhas da Panasonic aí. Beleza. Notebook vai. Vamos ver se é notebook aqui. Na faixa de 3.699 no próprio site. E aqui está da Havaio. E aqui está por 3.099. O que ele tem? Um Core 3 de oitava geração. 4 GB de memória RAM. 256 GB de armazenamento. Tela 14 polegadas. Full HD Windows 10. Hum. Vamos ver se a gente encontra ele aqui procurando no Google. Só para ver se está bom mesmo. Vamos ver. Já está na planilha, tá? Vamos lá, gente. Galera, eu estou focando bem nas promoções agora, tá? Vocês podem mandar nas mensagens aí. Eu vou dando uma olhada. Mas, vou tentando olhando aqui, mas eu estou focando bastante nas promoções. Nespresso, 38%. Vou dar uma olhada também aqui. Obrigado, meu querido. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Calma aí, estou ficando maluco. Então, esse aqui a gente já viu. Esse notebook da Havaio, vamos ver como é que está aqui na internet. E 3. É o mesmo esse? 256. 2.900 e pouco. 2.700 e pouco. Core 3. 2.799. 3.090 e poucos. Ó, gente. Eu não estou achando o preço dele tão fora do normal, tá? Não estou... Está normal. Com frete grátis, talvez fique um pouquinho interessante, mas... Está um preço médio aí. Eu vou colocar lá na planilha, para quem quiser dar uma olhada, mas... Não estou achando aquelas coisas assim, não, tá? Vamos lá. Superchats aqui, eu estou vendo que vocês estão mandando. Eu vou olhar também daqui a pouquinho, tá, gente? Ó, FIFA realmente caiu mesmo. Está na faixa de 209, com as Bahia, no Extra. Caiu para 99. O FIFA tem tanto para Play 4, como para Xbox. Então, eu vou colocar os dois aqui na planilha. Edição Champions. Está lá na planilha já. Para quem não sabe onde está a planilha, primeiro link aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar o da Xbox One aqui também. Beleza? Então, tem para as duas plataformas aí. Falando nisso, a gente já precisa comprar o Xbox. O novo, já fazer a pré-reserva. Ó, Smart Plug aqui da Positivo, na faixa de 119 nos sites, até chegar na 139 em alguns outros sites, para 99. Interessante. Isso aqui, para quem não sabe, é o seguinte. É uma tomada inteligente, que ela é compatível com a Alexa. Você pode conectar o que você quiser. E aí, você pode desligar ou ligar os produtos pela tomada. Então, você fala, ah, desligar não sei o que lá. E aí, ela corta a energia da tomada. E tem outras funções também, para você controlar a sua casa via Smart Controls. Nós temos aqui, ó, o Galaxy A31, azul. Esse aqui também é a mesma coisa, 1468. Ele está com preço normal, tá? Eu vou colocar aqui na planilha, mas ele não está com preço fora do sério. Está com preço médio. O conto não está tão alto assim. Agora, olha só, o A21s, de 64 GB, está por 1.268. Vamos ver aqui nos sites, como é que está saindo. 1.259 na Magazine Luiza, só que tem o frete. 1.259 na Americanas. Então, acaba valendo a pena, porque o preço do frete fica meio que abatido aí. Vou colocar aqui o A21s na planilha também, que tiver interesse. Planilha está o primeiro link na descrição. Deixe o like maroto, se você está curtindo aí. E temos aqui um roteador Dual Band. Esse que está aparecendo aqui no Bitec Pag- não é o mesmo modelo. RF-1200, mas nós temos na Shoptime aqui mais barato, o Bitec Pag- está me indicando. Então, não está valendo aqui. Ah, não, 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 não. Falei merda, gente. Desculpa. 163. Eu não sei por que você entra, está vendo? A gente tem aqui o preço sem oferta, para quem que alguém vai selecionar isso? E aí você tem a oferta relâmpago, mas já está 100% reservado. Porra, mas acabou de sair na promoção, gente. Eu vou colocar na planilha, tem a lista de espera para quem quiser. Você pode tentar, pelo menos, aí na lista de espera, tá? É Dual Band, é 5G e 2.4 GHz, tá bom? E temos uma câmera aqui de segurança, 319, 371, 14% de desconto da D-Link. Visão noturna e tal, bem interessante, hein? Vou colocar aqui na planilha para nós, compatível com a Lexus, isso é bem legal. A planilha, gente, é o primeiro link na descrição do vídeo. Tem a aba promoções live 13 do 4, tá bom? Show. Beleza, então vamos continuar olhando aqui. Deixa eu olhar um pouco os superchats. Vamos lá. O Gabriel Monteiro, fala, meu querido. Cadê o café? O café eu tomei antes da live, para ficar acordado. Estava te acompanhando, só não tinha conseguido interagir. Tamo junto, parabéns pela simpatia. Obrigado, meu querido. Saúde sempre, a pessoa também. O Guilherme perguntou, o fone sem fio J-Bird, tara, bluetooth esportivo, a prova de sora e água cinza. 300 reais compensa? Sim, a J-Bird é uma marca bem mais cara, tá? Então, é um fone que você paga muito pela marca também. Tem uma qualidade sonora boa, ele é bem focado para esportes, é uma opção interessante. O Guilherme falou que o livro de contos do Tolkien caiu, show, depois a gente dá uma olhada. E o Guilherme mandou aqui, ó, travesseiro alto Dual Flex, espuma, melhor que já tive, costuma ser 200 reais. Só na Amazon que vende, mudou minha vida. Cara, eu gosto muito da Dual Flex. A Dual Flex é uma marca de travesseiros bem interessante. Deixa eu ver se tá em promoção aqui. Não tá. Eu gosto muito da Dual Flex, eu já tive de látex, já tive de visco elástico, já tive de um monte. Vale muito a pena, mas eu não achei promoção aqui, tá? Gente, todas as promoções novas estão cadastradas na planilha. Valeu a pena esperar, tá? Tem umas coisinhas legais, sim. Tem gente falando aqui, ó, as pilhas da Panasonic não é só AAA, tem AAA normal, tá? O Status Android tá perguntando, cadê os smartphones? Tô na planilha aqui, ó, link na descrição. O Roger falou que tem tênis New Balance com desconto, vamos ver. Entrou alguns novos aí, porque entrou de outras sessões também, né, gente? New Balance, vamos lá. Meus queridos, deixa o like aí, hein? Likezão maroto, New Balance, vamos ver. Tênis New Balance. Tênis. Até 50% off, vamos ver. Mas não achei, não. Pera aí. Tênis. Porque tinha na planilha, já tem o tênis New Balance que a gente colocou, que tava em promoção, mas ele tinha acabado. Não, não tô achando não, viu? Esse New Balance não achei. Ó, vamos continuar olhando aqui, então. Ó, tem Funko aqui, o Paulus mandou aqui uma dica. Do Funko Majin Buu. Vamos ver. Funko, 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 eu queria comprar todos. Majin Buu. Gente, tudo isso eu tô colocando na planilha, tá? Ó, vamos ver. Tem um Funko aqui, ofertas Prime Day, vamos ver. Ó, o Majin Buu, na faixa de 189, tá por 99. Caraca, velho, isso aqui é a dica exclusiva. Meu, tem esses Funko, é infinito, né? Tipo, tem versões que não acabam nunca, velho. Nunca vi, tem muita versão de tudo. Vou colocar, tá na planilha já. Valeu pela dica aí, meu querido. Vamos continuar olhando aqui. É, deixa eu ver aqui, tá? Então, beleza, o Majin Buu já vimos. É, vamos ver o que mais nós temos aqui de interessante. Esse monitor da Dell a gente já colocou na planilha. Tem um telescópio aqui, velho. Ah, não, cliquei sem querer, peraí. Ainda bem que ele volta na página que a gente tá, peraí. Não! Perdi, não, tá aqui, graças a Deus. Não perdi a página. Vamos lá, o que mais? The Last of Us aqui já tava em promoção. Capa agenda pra tablet. Sonic pra Play 3. Tututum, jogos pra Play 4. Acabou? Tá, depois eu vou tirar o filtro pra gente olhar mais coisa, tá? Ó, tem um telescópio aqui. Telescópio não, gente, eu não sei se eu espero estar bom. Ó, vamos fazer o seguinte agora. Ah, eu dei uma filtrada aqui pela parte de eletrônicos. Agora eu vou colocar as ofertas atuais disponíveis, né? Todas, pra gente ver o que que entrou de novo aqui, né? Se tem alguma coisa nova aqui que a gente pega aqui no caminho, tá? E aí vocês podem ir mandando aí, a gente vai olhando junto também. Beleza? O Dias Marconi falou aqui, seu estúdio é tão iluminado que parece que até tá de dia. Tem bastante luz por causa das filmagens, né, cara? Precisa ter muita luz. Isso que as luzes de gravação não estão ligadas, tá? É só a luz do teto aqui. Quando eu ligo a luz do estúdio, eu fico quase cego. Vamos ver aqui se a gente encontra o que mais entrou novo. De promoções. Porque agora eu tô olhando todas as sessões, então deve ter coisas aqui que a gente não tinha visto antes, tá? Vamos lá. Vamos ver. Se vocês virem alguma coisa aí, gente, vocês mandem aí, tá? M31, o pessoal tá perguntando. Acho que não tem M31 na promoção. É só o A31. Os celulares eu coloquei todos na planilha, tá, gente? A31, a51, que não é promoção. É, não tem M31, não. Esses são os que tem aqui, ó, o A21S e o A31, que eu já coloquei na planilha que tá na descrição, tá bom? Vamos que vamos. Deixa eu voltar as musiquinhas aqui pra não ficar sem música. Deixa eu ver aqui. Havaiana Slim, ó, entrou umas Havaianas novas aqui. Opa, a ração riu. Essa ração é boa, hein? O que mais? Deixa eu ver aqui. Lego, a gente já tinha visto. Caramba, tá bom o Homem, hein? Gente, tem uns produtos de limpeza aqui que estão muito bons. Depois eu vou comprar uns Homem, uns negócios aí pra máquina de lavar. Ó, tem um kit bermuda aqui, parece que tá legal. Deixa o likezão maroto aí quem tá curtindo a live. O Whey Protein entrou em mais opções de promoção. O Breno falou aqui, ó, deu a dica. A Laís falou que ela vai é dormir. Boa noite aí. O Vitor falou que tem fita LED em promoção. E o Deadpool perguntou aqui, seu estúdio é como da casa ou um local específico pra gravação? Não, não, é uma sala comercial mesmo, tá? Não é na minha casa, não. Muito obrigado aí, meu querido. Fone de ouvido iGo Urban. Com Bluetooth. Vamos ver aqui, ó. O Rafael deu a dica aqui. Com microfone 30 centímetros. Vamos ver aqui. Ó, opa. De R$ 89,90 por R$ 59,00. O Bitec pague menos na faixa de R$ 90,00. Até tá bom, realmente, nos outros sites. Gente, a ferramenta do Bitec pague menos está aqui na descrição. É por ela que eu estou conferindo todos os preços aqui, tá? Então, vale a pena você instalar. É grátis. Você ajuda o canal, economiza, tem testador de cupom automático, comparador de preço, vários outros recursos. Vale muito a pena. Ó, fone de ouvido eu coloquei já na nossa planilha. Esse fonezinho aí tá interessante. Tá com 34% de desconto. Preço bom, preço bom. Ó, Havaianas. Entrou algumas Havaianas aqui. E a Top Max. Masculina, ó. 22, tem 34% de desconto. Tá bom essas Havaianas aqui, hein, gente? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. A vocês. Ó, Havaianas já coloquei. Esse modelo são diferentes daquela Geek, tá? Essa Top Max aqui, ó. Aquela um pouco diferente. Ela um pouco mais alta atrás. E tá com um precinho bom. 25 reais, tá bem bom. Coloquei na nossa planilha já. E esse kit bermuda aqui, ó. Polo Marine. Cadê lá? Promocione. 79,90. 41% de desconto, gente. Olha só. Bermudinha bonitinha. Olha aí. Interessante. Vou colocar lá. Eu tô precisando de bermuda, gente. Pô, eu vou dar uma olhada nessa aqui. Vou cadastrar e depois eu mesmo vou olhar. Tá lá na planilha também. Kit de bermudas aí, pra quem quiser. Beleza. Até que virou umas ofertinhas aqui. Ó, tem um liquidificador aqui da Electrolux. Eu acho que a gente tinha cadastrado esse. Tem bastante livro que entrou. Então, olhem na planilha aí, na seção de livros. Esse notebook que a gente viu ontem, da Acer. Tela Touch. Vamos ver. Não sei se é o mesmo que eu vi, não. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui nos comentários. Renan falou, o drone X8 da Xiaomi tá na promoção. Vamos ver aqui, peraí. Drone X8 Xiaomi. Nem sabia que a Xiaomi tinha um drone com seu nome. Não, não tá aparecendo aqui nada, não. Eu acho que não é da Xiaomi, não, viu, cara. Porque eu não conheço essa marca, não. O Nespresso inicia por 38% off. Esse eu acho que a gente já tinha colocado na lista, ô, Lucas. Vamos dar uma olhada aqui. Mas obrigado aí pela RICAR. Esse eu acho que a gente já tinha colocado na planilha. Eu só não sei se é esse. Eu acho que é esse modelo, sim. Vamos ver aqui, ó. O Nespresso. Não. Esse não. É esse que eu já coloquei na planilha. Ó, na faixa de 500 e pouco. Ele já tá na planilha, tá, gente? Eu vou colocar lá de novo. Pra quem quiser aí ficar mais fácil. Tá lá no finalzinho da planilha. Na linha 146. Pra quem quiser dar uma olhada, tá? Tem 220 e tem 110. Não esqueço de olhar a voltagem na hora de comprar. Voltagem. Esse notebook da Acer, ó. No ponto frio, 2399. 2000 e... Caraca, quase 3000 no Shoptime, velho. No submarino. É... 2099. Tá com 17% de desconto. Processador AMD. É um Chromebook, tá? É um sistema da Google. Tem aí os seus fãs. Eu nunca cheguei a utilizar. Processador AMD A-Series. DDR4. 4GB de memória RAM. Vou colocar aqui. Mas, sinceramente, gente. Eu não sei dizer se é um bom notebook ou não. Mas tá com desconto bom. Então, vou colocar aqui que... Em comparação que o Bitec Pag Menos mostrou que realmente tá com desconto considerável em relação aos outros sites. Vou colocar, mas analise aí se é um notebook que faz sentido pra você. Olha só esse liquidificador Master Blender Electrolux. Bonito, hein? Vocadinho o bicho, ó. 42% gente. De... Na faixa de 549. Bitec Pag Menos mostrou. Caraca, velho. Na Americanas, 1169. Esse mesmo liquidificador. Vamos conferir se é isso mesmo? Ah, não. Mas eles colocaram em promoção também, ó. É, mas ó. Ele é um liquidificador que custa na faixa de seus 500 reais, aí. 700 reais. Então, se você bolonces, tá com um precinho bom. Vou colocar na planilha também aqui. Liquidificadorzinho aí pra quem tiver precisando... Dar uma... Liquidificada. Vou colocar aqui, ó. Preto Titânio. Tá na nossa planilhinha lá. Beleza, meus queridos? Vamos ver o que mais a gente vai achando aqui. Esse notebook vai, a gente já colocou. A gente já viu. Na parte de eletrônicos. Central multimídia. Pô, tem até cerveja aqui, gente, ó. Duplo malte, vamos ver. Bom, aqui os jogos a gente já viu. Secador. Ah, esses depiladores aqui femininos. A mulherada procura bastante. Deixa eu ver. Energético. 10% off. Não tá tão assim. Vamos ver o que mais nós temos aqui. A Daniele mandou um superchat aqui. Obrigado. E perguntou se teve iPhone 11. Não teve. Daniele. Nós não tivemos nada de iPhone. Tivemos poucos celulares, tá? O Sadala perguntou a marca positiva que a gente vale a pena. Se não valer, qual o melhor substituto custo-benefício? Olha, é um celular pra uso mais básico, tá? Se for, se você quiser, estiver pensando mais em jogos, principalmente fotografia, que ele é bem básico pra fotografia, não recomendo. Se for pra uso básico, redes sociais, esse tipo de coisa, ele dá conta, tá? Aí, em relação a substitutos custo-benefício, nessa faixa de preço é bem difícil. Por R$ 8,99. A gente vai falar de celulares a partir ali de R$ 1.200,00, mais ou menos, que daí já tem uma categoria melhor, que eu acho que daí vale a pena você já pular direto pra essa categoria. Tá bom? Vamos lá. O que mais nós temos aqui? Vamos, vamos ver. O pessoal tá perguntando do A71. Não, não, acho que não vamos ter. Gente, ó, Cerveja Blama Duplo Malte. 24 unidades, olha só. De R$ 90,00, tá R$ 90,00, de R$ 175,00 por R$ 90,00. 49% Não, mas tem certeza que tá certo isso? R$ 14,00 a lata o item, aí sai por R$ 7,50 a lata. Tá errado isso aí, gente. Não tá promoção, não. Tá estranho isso aqui, tá alguma coisa errada. Tá muito, muito caro. Olha só, esse depilador feminino aqui, na faixa de R$ 159,00, no ponto frio, chegando até R$ 174,00 no Shoptime, tá? Com R$ 139,00. Tá um precinho interessante. Vou colocar aqui, ó, Philips. Uma marca boa. Interesting, interesting. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Uma mulherada aí. Beleza? Vamos ver o que mais nós temos aqui. O que a gente acha de interessante. Ah, o kit grande, desconto os tokens, que vocês tinham falado aqui nos comentários. Red Bull. Ó, 39% de Red Bull aqui, desconto. Vamos ver. Vamos ver o que mais nós temos aqui. A pessoa tá falando, cerveja horrível, cerveja horrível. Tá caro a breja, Becker. Custa R$ 2,99,00 no mercado. O Victor falou, é, exatamente. Por isso que eu não tava entendendo. R$ 14,00 a lata, tá maluco? Eu achei muito caro também. Não fazia sentido nenhum. Vamos lá. O que mais nós temos aqui? Vamos ver aqui os produtos. Se a gente achar algo interessante, pode ir mandando aí o que vocês acharem. Ó, energético, ó. Kit grandes, contos token. R$ 77,00. Ele é 103,00. Tá com 40% de desconto. Interessante. Capadura, ó. São três livros. Bonito, hein, gente? É inglês? Capadura, 4 de novembro de 2019. Ó, tem uma foto aqui que a pessoa mandou, ó. Bem bonito, hein? Eita, bem bonito. Vou colocar essa edição aqui. R$ 79,90. Realmente tá bom o preço. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Na planilha. Ok. Ó, já coloquei aqui na planilha esse kit. Esse kit aqui do token, tá? Energético. 41 na americana. Shoptime. Realmente, tá barato. Olha só. Quatro latas, R$ 27,00. Sai dois centavos um mililitro. Vou colocar aqui na planilhinha. Esse aqui tá bom mesmo, gente? Red Bull tirasasas. Vamos colocar aqui, ó. Já coloquei na planilha esse kitzinho aí do Red Bull. Gente, deixa o like maroto quem tá curtindo. O Gabriel perguntou aqui se o Echo Show 5 funciona como câmera IP segurança no quarto. Ou melhor escolher o Echo Dot 3ª geração. Não faço questão da tela, vale? Então pega o Echo Dot, cara. Tá melhor. Ele não funciona, acho que, como câmera IP. O Echo Dot, o Echo Show 10 agora vai ter essa função. Mas os Echos atuais, eles não funcionam. Até porque é estático, né? O Echo Show 10, ele mexe. O Echo Show 5 é estático aí. Não faz muito sentido. É uma coisa que é uma câmera de segurança. Tem um ângulo de visão muito pequeno. E ainda ela fica num lugar que, provavelmente, tem que ser na altura do seu rosto. Então não vale a pena pra isso. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuar olhando as promoções aqui. Deixa eu ver aqui o que mais nós temos aqui. De promociones. Ó a camiseta Thundercats. Thundercats, vamos ver aqui. Quem é velhinho lembra dos Thundercats. Tem torradeira da Oster. Essa marca é boa. Tem uma panelinha de arroz deles. Dura bem. Opa! Olha aí, tênis New Balance, gente. Vocês tanto gostam. Eu também gosto muito. Descobri que vocês gostam, né? Porque tem muito... Muita gente que eu vi que comprou. Olha só. Camiseta Thundercats. Cadê ela promocione? Cadê ela promocione? Mas, queridos, deixa o like maroto aí quem tá curtindo a live. Tá com 24% de desconto aí. Já tá 45% reservado, gente. Vou colocar na planilha Thundercats. Camisetinha. O olho de Thundera. Os velhinhos aí... Sabem. Viam o Thundercats. Eu vi o desenho do Thundercats quando eu era moleque. Bom, torradeira aqui. Retro Toaster. Bonitinha essa torradeira, né, gente? Acho que meu pai tem uma dessa. R$173,00, R$189,00, R$260,00. R$159,00 aqui, ó. Tá com um descontinho. Não é gigante, mas é bom. Esses produtos não costumam ter um desconto muito alto. Vou colocar aqui R$220,00. Confiram aí, ó. Vamos ver a R$110,00. A R$110,00, ela não tá com o mesmo desconto, tá? É a R$220,00. Então, fiquem espertos na hora de comprar. A gente não esqueça de olhar essa questão. Olha só. O New Balance, vamos ver aqui. Feminino. Tá com um descontinho bom. Deixa eu ver. R$199,00. Ó, R$167,00 o preto aqui, ó. Puta merda, o que que eu fiz? Ó, tá com preço bom. 40% de desconto. Na faixa de R$279,00 aqui, ó. Casas Bahia e tal. Esse é feminino, gente. Putz, podia ter um masculino desse, hein? Porque, sinceramente, esses da New Balance, eles colocam como feminino. Acho que é mais pelo tamanho. Porque o design do tênis é unissex, né? Que é o masculino igualzinho. Ó, tem até R$39,00, tá, gente? Tá bem bom. Coloquei na planilha. Compre pra sua namorada. Pra sua esposa. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Deixa eu ver as perguntinhas. O pessoal tá perguntando aqui. E o fone do Will? Tem o fone do Will? Eu vou devolver o fone do Will. Fala pra ele que eu sei que ele tá mandando vocês virem aqui. Encher o saco perguntar do fone. Fala pra ele que quando acabar a live eu entrego pra ele. Porque esse fone, eu já viajei com esse fone pra fora do país. Junto com o Will, né? Que ele tava no mesmo evento. E esqueci de devolver pra ele o fone. Ah, é. Manda um abraço. Fala que eu mandei um abraço lá pra eles, tá? Com a prazer em dormir que tá tarde. Fala pra eles. Gente, manda todo mundo a live do Loop pra cá. Pra gente procurar as promoções juntos, tá bom? Vamos lá. Agora vocês vão lá na live do Loop e falam. Vai pra live do Begg e conferir os melhores preços. Vamos lá. Já deu. O pessoal do Loop pode dormir. Já tá muito tarde. Um abraço aí. Vamos continuar olhando as ofertinhas aqui. Gente, o que mais nós temos? Tem gente falando aqui, ó. Do fone da... O HyperX Cloud Instinger Core. Eu já tinha colocado uns lá. Vamos ver aqui se a gente encontra. Se tem alguma promoção nova. Porque eu já tinha colocado esses fones na planilha, tá? Ó, não tô achando não. Eu achei que você tava sugerindo. Eu acho que você tá perguntando, né? Não, não temos, não temos. Promocione. Preço normal. Tá mais barato em outras lojas aqui, ó. O Bitec Pague Menos. Gente, o Bitec Pague Menos está aqui, ó. Link na descrição, né? Tá? É... É por ele que eu tô me baseando aqui nos preços. A câmera ali de segurança a gente já pôs. Vamos lá. Tô destrinchando todas as páginas aqui. Ah, Rodrigo. Obrigado, ó. Rodrigo mandou aqui, ó. O carregador Baseus. Esse a gente tinha falado... Eu tinha até olhado que ia entrar na promoção. Quer ver, ó? Alguém falou aqui, peraí. Vamos lá. Alguém falou que eu passei o outro... O outro tênis aqui do... Ah, do New Balance. Eu já vejo já, peraí. Deixa eu pesquisar. Calma que eu sou só um, gente. Vamos lá procurar aqui, ó. Esse carregador da Baseus. Baseus, Baseus. Vamos ver se ele entrou em promoção mesmo. Seu ano. Ele na faixa de 178, 187. Tá 130 na Amazon. Realmente o preço está melhor. Mas é esse o preço de Prime Day? Eu não lembro qual que é o preço que ele estava. Por que que não... É meio maluco, gente. Porque às vezes não aparece aqui os descontos, sabe? Mas que está em livros aqui? Não, né? Peraí, deixa eu procurar de novo. Não, deixa eu filtrar aqui. Prime Day. Ok. É, eu acho que esse é o preço promocional dele mesmo. Eu não lembro qual que é que estava de cabeça, tá? Mas olhando aqui pelo Bitec Pague Menos, ó. No Shoptime, Submarino. Chega quase até R$ 200,00 na Americanas. Esse aqui de 30 watts. Tá bem interessante. O bicho é bem rápido. E essa Baseus é uma marca boa. Vou colocar aqui na descrição pra vocês. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui do tênis da New Balance. Que eu coloquei que estava errado. Deixa eu ver. Não, tá certo. R$ 167,00. Isso mesmo. Tá lá, certinho. Beleza? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Continuar descendo as promoções. Vão mandando aqui que vocês encontrarem, gente. Tá ajudando aí, ó. Opa, tem Pop Funko novo, ó. O da Queen. Harley Quinn que a gente tinha visto. Esse do Majin Buu a gente já colocou. Este monitor da Dell já colocamos também. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui um pouquinho os comentários. O Fabio perguntou qual que não compraram. Olha, o que está valendo agora é o que está na promoção, Fabio. Que é o Kindle Paperwhite. Que está por R$ 399,00. Tem o de décima geração, que é o mais básico. O Kindle de entrada. Que está R$ 349,00. Pela diferença, eu não acho que vale a pena pegar o mais básico. Já pega o mais atual. Tá bom? Que é o Paperwhite. Que está na promoção. Vamos ver aqui. Ó, Pop Funko, R$ 99,00. Todos os Pop Funko que estão entrando na promoção estão por R$ 99,00. É um preço razoável. A Harley Quinn. Vou colocar aqui para a Voucher. Galerinha, deixa o like maroto aí. Quem está curtindo a live, para fortalecer. Obrigado por quem está mandando sugestões aí. Dando dica para a galera também. A gente está olhando aqui. Pijama dinossauro aqui, gente. Olha isso. Vou abrir. Pijama dinossauro. Vamos ver. Caraca, olha só. Tem um Funko do The Joker aqui, mano. Nossa, esse vai acabar rápido. A gente já vê ele. Espera aí que eu já separei ali. Tem livros. Nossa, tem um canivete suíço aqui com um descontinho legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem notebook da Xiaomi, tá? Para quem está perguntando, né? Camila pergunta. Não tem notebook da Xiaomi. Notímos. O Guilherme mandou um superchat aqui do headset HyperX Cloud Stinger Core. Vamos ver, mas eu não achei. Eu procurei aqui. Eu não achei. Vamos ver. Achei. Muito obrigado, meu querido, pelo superchat e pela dica. E o Guilherme, olha só, gente. Está com 20%. Ele custa na faixa de 408 na Americanas, chegando até quase 500 reais no Extra e Casas Bahia. Bitec Pague Menos aqui está indicando. Então, eu vou colocar aqui na nossa planilha. Ele está por 357. Interessante. Simula set som ponto um. Gente, o Bitec Pague Menos, o link está na descrição, tá? Para quem quiser ver, olha. Esse link aqui, olha. Economize com comparador de preços Bitec. Eu vou mandar aqui no chat para vocês. É por ele que eu estou conferindo todos os preços aqui para ver se está batendo, tá? Instala aí. Ele funciona só para navegador por enquanto. Em breve vai sair um aplicativo para celular, mas funciona para o Google Chrome, Firefox, Opera e também o Edge. Olha só. Temos aqui um pijama Kigurumi Dinossauro. Free Fire, velho. Olha que doideira, mano. Está em promoção aqui, olha. 15% já reservado. Vou colocar esse pijama aí para a galera, olha. É diferente. 132 reais. Vamos lá. Olha só esse Funko, gente. 99 reais The Joker. Caraca, velho. Esse aqui está... Olha só, mano. Esse aqui está invocado, hein? Vou colocar aqui, olha. Vou colocar aqui, olha. 99 Funko The Joker. Já está 56% reservado, gente. Esse aqui vai acabar rapidíssimo. Link na descrição aí para vocês. Que droga, eu não vou conseguir comprar. Olha, canivete suíço, 432. Literalmente tem tudo aqui na faixa de 500 reais no submarino, Shoptime. Era 500 reais aqui na Amazon. Esse aqui é o original, tá, gente? Victoria, nossa. 432. 500 e pouco. 510, 432. Vou colocar aí. Isso aqui é uma coisa muito interessante você ter para quando você viaja muito, sabe? Para quem acampa, para quem viaja muito em carro. Porque isso aqui são ferramentas, né? Você sempre acaba precisando disso aqui. Então, famoso canivete suíço aí. Vai para tudo. Beleza? Deixa eu ver aqui. O que mais nós temos aqui? Fala, Adriano. Tudo bom? O que mais? Ó, tem uma dica aqui do Rafael, teclado mecânico Alloy. Vamos ver. Calma aí, deixa eu só achar aqui o comentário para poder copiar. Aqui. Vamos ver se está bom. O que tem de bom aqui? Como é que eu não posso fechar essa página aqui? Aqui de calcinha. Teclado. Ah, esse aqui a gente já colocou na planilha, tá? Já está na planilha lá. O Duílio mandou um superchat aqui. Fala, Joséense. Toda vez que eu passo no Vidoca, eu acho o seu SSID. O que é isso, SSID? Eu não entendi, cara. S20 Plus ou Note 10 Plus? Eu gostei mais da pegada do Note 10 Plus, tá? Eu, assim, os dois em termos de câmera. A câmera do Note 10 Plus... Ah, desculpa. Eu estou falando de S20 na cabeça, velho. Mas eu acho que eu gosto mais do Form Factor do Note 10 Plus, tá? Agora, o S20 Plus é mais aparelho, né? Ele tem, enfim, um processador mais moderno, uma tela melhor e tal. Então, se grana não for o problema, esse S20 Plus é uma opção mais parruda. Mas, pela grana, o custo-benefício, talvez, do Note 10 Plus valha mais a pena, tá? O custo menor que você vai ter. Ok? Vamos continuar olhando aqui. Vamos ver. Ó, tem uma cafeteirinha aqui, ó. Com 13% de desconto. Filtro. Ó, o filtro. Esse filtro aqui eu tenho aqui no estúdio. Vou até separar pra eu ver aqui depois. Porta-objeto. Tem até bolacha, gente. O boss falou aqui. José, esse mano, sério? Sim! Eu sou aqui, velho. Nascido em São José. E criado em São José, maluco. É nóis. Sou de São, já. Ó, a gente separei umas promoçõezinhas aqui pra nós ver. Pera aí. Tem uma outra coisa interessante aqui. Que mandaram também. Deixa eu abrir aqui uma hora. Link novo. É... Deixa eu ver. Cara, acabaram. Perdi. Alguém tinha mandado um tênis da Nike. Calma aí. Deixa eu ver aqui se eu copiei. Não. Alguém tinha falado tênis da Nike aqui. O Echo Show 8. Estão perguntando se vai entrar de novo em promoção. A Nike Dominate. É... O Echo Show 8 tava escrito que era só ontem, cara. Então eu acho que... Eu acho que não volta mais, não. Nike Dominate na promoção. Eu achando que é tênis, tá ligado? É bola de basquete, gente. Olha, ó. De 119 por 79,99. Vou colocar aqui, ó. Tá na descrição. Nike Dominate. Bola de basquete. Preta com branca. Bonita essa bola, hein? Invocada. Show. É só a branca aqui. É só a azul que tá em promoção. Ó. Tem essa cafeteirazinha aqui na faixa de... Pô, mas na Casa do Bahia tá mais barato. Vamos ver. 118. 123 no extra. 120... Não tá valendo, não. Na Oster. Vamos ver. É. Tá mesmo preço aqui na Casa do Bahia. Vai tá em promoção. É, mas não tá com preço de promoção, não. Essa cafeteira aqui. Ó. Já esse filtro aqui. Coisa bem específica. Ele realmente tá mais barato. 169. Até por 230 aqui no extra. É o kit completo. É legal isso aqui, gente. É um filtro que você pode usar aí pra... Pra... Torneira. Junto com torneira. Vou colocar aqui, porque... Quem tem sabe o que é. E eu tenho um desse aqui. Eu acho que eu tenho... É desse que eu tenho? Eu acho que é desse que eu tenho aqui no estúdio. O que mais nós temos? Ó. Tem um muletom legal aqui da Duff. O que mais? Scott Bright. Coisa da Scott Bright. Sapa tênis. Ó. Tem um mochilinho aqui interessante. Tem um patins aqui, hein. Dá fila. Mas 7%. Não é muito desconto, não. Galerinha, deixa o like quem tá curtindo a live aí. S10 Lite entrou em promoção? Não. Não tivemos nada da Samsung. O Eduardo perguntou aqui do carregador Baseus. É bom mesmo? Compatível com qualquer smartphone? Sim. É uma marca boa. Eu nunca testei. Mas todo mundo que eu já conversei, principalmente a galera aqui do YouTube, fala que gosta, tá? Fala que é uma boa. S10 Plus em 2020 vale a pena? O Cleiton perguntou. Sim. Belo aparelho. Belo aparelho. Ok. O Luiz falou aqui. A famosa cidade de venerar tanto o bolinho caipira que até fez uma ponta exclusiva disso. É isso mesmo, cara. Exatamente. O Adriano falou aqui, ó. Fala, Adriano. Tudo bom, cara? É o Adriano. Eu conheço agora o grande Adriano. Tranquilo? Pensei que não ia comprar nada no Prime Day, mas já valeu acompanhar a live. As pilhas da Nelope vão ser de grande... Deve ser de... Ah, não consegui acabar de ver o comentário aqui. Mas acho que vão ser de grande uso, né? Você ia falar. Beleza, meu querido. Obrigado. Aí, cara. É que eu não consigo... Ah, não. Aqui, ó. Vão ser de grande ajuda. Vou dar um toque no De Bortoli. Grande. Abraço pro Marcelo aí também, meus queridos. Saudades de vocês. Faz tempo que eu não vejo o Marcelo. Ele fala que vai vir tomar café. Quem não vem, né? Tem que vir. Vamos lá, gente. O que mais nós temos aí? Vamos ver? Vamos ver. Ó. Muletom unisex da Duff. Puta, esse muletom tá legal, hein, gente? 20% off. Tá interessante. Eu vou colocar aqui. Tenho certeza que vai acabar. A maioria das coisas que vão acabar antes de eu conseguir chegar. Que tristeza, gente. Mas vamos lá, né? Tamo aí trabalhando. Tamo aí na atividade. Ó. G e P. Não tem M, tá? 79 reais. Scott Bright. Esses produtinhos da Scott Bright são caros, viu? Leve dois, pague três. Ah, mas aí não é tanto... Não é tanto... Promoção, né? Ó. Temos uma mochila aqui, notebook polo. Na faixa de 105 na Americanas, é que tá 117 na promoção. É isso na promoção. Gente, olha só. É isso que eu falo pra vocês, ó. Vou reforçar. Olha só. Na Americanas tá 105 reais essa mochila. Polo King, tá vendo? Aí na... Quando eu entrei aqui, ó. Essa barra em cima que vocês estão vendo. É o Btec Pague Menos. Ela já abre o comparador de preço. Sem eu precisar entrar em nenhum site. E ela já mostra aqui os preços, tá vendo? Então, ela mostrou aqui na Americanas, no Shoptime, no Submarino, tá mais barato. Então, vocês podem entrar aqui, ó. No vídeo, na descrição, tá aqui, ó. Btec Pague Menos. Economize com comparador. É uma ferramenta grátis. Ele tem testador de cupom automático. Esse comparador de preço. Você pode monitorar preço. Eu vou mandar o link pra vocês aqui, ó. Tá? E flodeia aí os comentários. Os comentários é Google Chrome, Firefox e Opera, tá bom? Você pode instalar aí. E você consegue, enfim, comparar os melhores preços. Eu tô usando muito a base disso aqui pra ver se tá valendo, ó. Tá 117. Não é o melhor preço. Por isso que eu falo pra vocês, tá bom? Temos um patins aqui da Fila. 949, tá com 7% de desconto. Bonito patins, hein, gente? Meu namorado comprou patins esses dias. É, mas tem mais barato, ó. 990. 1044. Não, é tão preço razoável. Vou colocar aqui, ó. 949, tá uns 7, 8% de desconto. Aí já é alguma coisa. Vou colocar lá na... Na descrição. É pra mulherada, tá? Esse aqui, o que que é? Essa aqui é a backset? É a backset? Olha, o que que é isso? Bom, não sei. Mas tá aí, pelo menos, tem algum descontinho. Beleza? Vamos ver o que mais nós temos aqui. É, uma coisa que o Rodrigo falou aqui, é verdade, né? Que o frete, o produto, ele pode estar até mais barato em outros sites, mas com o frete fica mais caro. Então, isso é uma coisa que tem que se olhar. Porque às vezes tá uma diferença, às vezes tá 15 reais, 8 reais mais caro aqui na Amazon, 10 reais mais caro. Só que quando você coloca o frete, pum, aí fica mais caro, né? Olha só, gente, tem um tênis aqui, sneaker feminino casual das cores, que tá em moda na munheirada. A munheirada tem usado bastante esses tênis aqui. Vamos ver aqui, ó. E as brogueiras também. Esse tênis tá bem na moda, ó. A munheirada aí. E tá com 23% de desconto. Interessante, hein? Vou colocar pra munheirada aí, ó. Tênis sneaker feminino casual. Ui, droga. Apaguei sem querer na planilha aqui o negócio. Tá lá na planilhinha, gente. Pra munheirada aí, ó. E vamos ver. Tem um tênis masculino aqui. 30% de desconto, 198. Não conheço a marca. Fever? Eu gosto de tênis assim, que não tem... Que você não tem cadarço. Eles costumam ser bem confortáveis. E é bem prático pra vestir. Eu vou colocar aqui, ó. Na planilhinha também, tá bom? Desculpa, tá tossindo aí, gente. Eu tô falando sem parar. A garganta fica meio zoada. Vamos lá, vamos lá. Eu achei que tivesse carro aqui. Eu falei, nossa, tem carro? Opa, tem uma mala aqui, ó. Que parece ser bom, hein? 30% off. Hum, tamo olhando geral aqui. Caraca, velho. Tem um conjuntão aqui, ó. King. Vamos ver aqui. Deixa eu ver os comentários. A parafusadeira ainda tá em promoção. O Paulo Henrique perguntou. Meu querido, eu tenho que olhar. Dá uma olhada na planilha que tá aqui na descrição, mas eu acho que não, tá? I think not. Ó a galera do loop aí, meus queridos. Grande abraço aí pra galera do loop. Até a próxima, meus queridos. Até a próxima. Não sei se vocês mandaram algum outro comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Se mandaram, eu não vi. Abraço aí pra galera do loop. Devem tá finalizando a live deles agora. Os caras tão destruindo, fazendo live todo dia. Um grande abraço aí. Tem que ter... Tem que ter energia, viu, gente? Tem que ter energia. Porque os caras... Ó, viemos do loop. Um abraço aí. Obrigado, galera. Galera que tava no loop, tá colando aí. Um abraço aí. Valeu. Por quem chegou aí, aproveitem. Links na descrição. A gente tá com a planilha com todas as ofertas. E o que é isso aqui? Interface desbloqueio de tela. 680x466. Ah, gente. Isso aqui é muito específico, tá? Tem aí. Quem quiser dar uma olhada. Viemos do loop. Um abraço aí pra todo mundo. Ó. O Eduardo e Ana mandam uns perchat. Obrigado. O Gabriel mandou aqui ar-condicionado em vetro. Alguma novidade? Beba água. E Mito Bolsonaro reclamando das promoções. Não temos... Não vi nada de... De ar-condicionado. E olha que eu dei uma olhada geral, viu? Mas não cheguei a achar, Gabriel. E vamos dar uma olhada nas promoções aqui, tá ok? Na questão do tocante aqui, dos descontos. A gente tá achando algumas promoções aí que tá ok, tá ok? Mas nem tudo tá tão ok assim, tá ok? Tem algumas promoções tão boas. Tem algumas promoções tão mais ou menos. Mas até que dá pra encontrar umas coisas legais aí. Se cutucar, tá ok? Se é coisa aí de não ter promoção boa, isso aí é culpa do PT. Tá ok? Bande vagabundo. Vagabundo. Tá aí. Tá aí a imitação do Bolsonaro aí, tá bom, meu querido? Um abraço aí. Gente, vamos voltar aqui, ó. Temos a mala de viagem média Verona. De 30% de desconto, ó. Porra, estrada? Caraca, velho. Essa é marca boa, gente. Porra. Tá boa mesmo, hein? Eu tava procurando mala esses dias. Vou colocar aqui pra vocês. Tá na descrição, tá? Tá com preço bom, gente. 30% de desconto, 237. Ela era 340. Tá muito boa essa mala essa, ok? Um abraço aí pra mala. Ó. Conjunto de box King. De 7 mil por 5 mil. Cara, 20% de desconto. Parece ser bom, hein? É que... Nossa, látex gel. Caramba, gente. King Coil. Essa marca eu acho que é importada, hein? Vou colocar aí pra quem quiser ver. Colchão é difícil comprar por internet, né? Porque a gente precisa testar. Precisa deitar e experimentar o colchão. Mas beleza. Tá aí pra quem quiser. Vamos continuar olhando. Aquelas promociones. Escova de dente. Até escova de dente. Um abraço aí pra todo mundo que tá chegando do loop. O loop falou que aqui tem a placa de vídeo barato. O Ricardo falou aqui. Cara, infelizmente, o Prime Day não teve nada. Não teve nada de placa de vídeo aqui. Beleza? Vamos ver os superchats aqui. Calma aí que... Nossa, gente. Eu tô bem pra trás aqui dos chats. Ih, travou aqui até. Meu pai. Pera lá. O InfoLiker, o Manoel Superchats aqui. Obrigado, meu querido. Ele falou. Vindo loop, tem alguma diferença no 4G? Na 4G da Ecodot? Não entendi, cara. Como assim 4G da Ecodot? Ecodot não tem 4G. Não entendi. É sistema Wi-Fi. Desculpa, mas não entendi a sua pergunta. E olha só. O Manuel, o Manoel Superchats, falou que tem um Viacom excelente preço aqui. Eu acho que a gente já colocou esse nas promoções. Vamos ver aqui, ó. Nossa, tem tênis da fila. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, tá? Ok. Ahn... Esse a gente já colocou? Ah, a gente já colocou sim. Já tá na planilha, tá, gente? Obrigado pela dica aí. InfoLiker. Já tava lá. Já tá na nossa planilha. E pra quem chegou agora, a planilha na descrição. Aqui é o primeiro link, tá bom? Vamos que vamos. Ó, tem um tênis aqui da fila. Feminino. Tem bastante tênis feminino, hein? A mulherada tá se dando bem. 179. Caraca, velho. 40% de desconto. Tá bom, hein? Putz, tem uns tênis bons aqui. Eu vou colocar aqui pra vocês, tá ok? Ok, o tênis da fila Racer Wind feminino aí, tá ok? Grande abraço aí pra fila. Tá aí aqui, gente. Ó, um bom preço. Vamos lá, continuar aqui. Ventilador. O Carlos perguntou. Não vi ventiladores ainda. Deixa eu ver aqui. Bom, superchat. Deixa eu ver se não deixei passar nada. Não, beleza. Não, tudo certinho. Vamos lá. Rodas. Ó, tem uns... Nossa, tênis da Sketcher, gente. Eu gosto bastante dessa marca. Muito bom. Nebulizador. Tem óculos. Chegamos no final. Chegamos no final da planilha aí, tá ok? Veramos aí o Amazon Prime Day. Olha só. Que coisa, tá ok? Já somos enviados em compra aí. Olha só. Gente, 18% nesse tênis da Sketcher. Olha só. O Bitec PagMenos tá mostrando aqui que é na fase 320. Caraca, velho. Na Americanas 320, Submarino 329. Esses tênis aqui, aí feminina, munheirada, tá se dando muito bem. Esses tênis da Sketcher, eles não são muito conhecidos aqui. No Brasil, eu acho. Não vejo pessoal falando muito. Mas é uma marca... Cara, eu tenho tênis desse. Eu adoro esse tênis. É muito bom. Muito confortável. Vou colocar. Já está na nossa planilha. E vale muito a pena. Nebulizador. Ó, tem um nebulizador. Nebulizador aqui pra galera aí. Tipo eu. Getec. Olha aí, ó. Ó o Gesial aí. Grande Desial Taveira. Aí, tá ok? Grande Getec. Mas é isso aqui, gente. Ó a marca Getec. Tá? O nebulizador, a inalação. Pra quem precisa aí, ó. 112 reais. Até 140 no extra. Tá por 90 reais. Tá bom o preço, hein? Vou colocar aqui na planilhinha. Pra quem tem problema respiratório aí, tipo eu, né? É muito bom até pra dar uma fluida aí no catarro. Também é bom aí, tá ok? Esse aqui tava dizendo que tava em promoção. Mas não está aparecendo como promoção pra mim, não. Oferta relâmpago. Ah, de 349 por 269. Olha só. Óculos de sol. Gooder. Não conheço essa marca. Não vou colocar na chegada de mais, não. Não vou colocar aqui, não. Vamos voltar aqui pra página inicial e ver se apareciam mais coisas aqui, gente. O Play Store perguntou aqui. Becker, você tá de camiseta vermelha? Você é petista? Que petista o quê? Tá ok. Eu não tô petista não. Tá ok. Você tá falando com o presidente aí. Tá ok. Eu só tô usando vermelho porque eu gosto da camiseta aí. Tá ok. Olha só. Preço do Eco está muito bom. Sim, EcoDodge tá muito bem. Muito bom. Ventilador tá ok? O cara se pergunta aqui. Tem ventilador tá ok? Vamos ver aqui. Cara, eu não posso ficar imitando, velho. Porque assim, é que vocês me veem sempre no vídeo, né? Eu não fico fazendo essas palhaçadas em vídeo, é claro. Ventilador. Nossa, o ventilador parece calcinha aqui, gente. Mas eu tenho mania. Às vezes eu começo a imitar alguém e eu fico. Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico. Até que a galera encheu o saco e fala, porra, Becker, para, mano. Pelo amor de Deus, velho. Você não para de imitar os caras. Aí eu começo a mandar áudio pra galera. Começo a mandar áudio pros meus amigos, dando bom dia. Bolsonaro dando bom dia. Aí vai embora. Aí os caras falam, porra, pelo amor de Deus. Você não para de mandar esses áudios, cara. Eu fico, tá ok. Qual o problema aí? Não pode mandar áudio. Problema seu aí, tá ok. Porque a Lívia mandou aqui, ó. Falou que a Gooder é uma ótima marca de óculos pra corrida. Legal, Lívia. Bom saber. Não sabia. Muito obrigado. Ó, vamos ver aqui na Dell se entrou alguma coisa a mais. Espera aí. Ofertas Prime Day. Alguém falou, imita o Faustão aí. Não, Faustão eu não consigo. Ah, não consigo. Tênis Coca-Cola com 50% de desconto. O Thiago falou aqui. Vamos dar uma olhada. L'Oreal, Whiskas. Deixa eu ver aqui. Tênis Coca-Cola. É, tem uns tênis com a marca da Coca-Cola mesmo, né? Vamos ver aqui. Olha, boa dica aí, meu querido. Muito obrigado. Valeu aí, Thiago. Thiago Franklin. Ó, vou colocar na nossa planilha aqui. O tênis da Coca-Cola aí. Ok? Não é pra beber. É só pra vestir. Ah, ah, ah. Aí, gente, ó. Tem vários modelos. Por exemplo, esse aqui lembra um... Ó, feminino. Lembra um All Star. Tá com quantos por cento aqui? 179. Mas... Cadê o desconto? Será que é pelo tamanho? 179. Tá mostrando aqui... Eita, porra. Fechei aqui sem querer. É... Tá mostrando 99 ali, mas não tava abrindo, não. Tem unisex aqui também. A fechadura digital. O pessoal tá falando aqui. Tem na promoção. Play 4. Ó, o Gustavo falou que a Nespresso Inicia Cream baixou mais ainda, velho. Porra, vamos ver, então. Ó, tênis, kick summer. Vamos ver se esse aqui tá. Ó, da Dell realmente só tá aparecendo um monitor por enquanto. Ah, tem um gravador DVD externo. Isso é muito específico. Opa, tem um headset da Alienware aqui, hein. Bom, ó, tem uns tênis bonitos da Coca-Cola aqui, hein, gente. Vale a pena dar uma olhada, ó. 99 reais. 50% de desconto, velho. Ó, feminino. Mas tem uns unisex aí também. Pô, valeu pela dica. Foi muito bom. Ah... Deixa eu ver se for ainda a Alienware. Quero ver. Headset. Ela já tava aqui. Ele tá em promoção, esse? Prime Day? Na faixa de 649 nos sites. Tá por 609. Bonito esse fone, hein, olha. Caraca, velho. Olha esse design, mano. Eita, 7.1. Esse aqui é bruto. Não sei, acho que não tem noise cancer ali, não. Mas tá com preço mais barato. E o Bitec Pagmenas indicou aqui mais barato entre todos. Vou colocar na planilha aqui. Headset. Beleza. Já tá lá, gente. Caraca, comi 4 da manhã, mano. Vamos ver essa cafeteira aqui, ó. A Nespresso Inicia Cream. Diz que baixaram mais. Não, acho que tava esse preço mesmo, não tava. 339. Eu acho que tava esse preço mesmo, ô Gustavinho. Mas obrigado aí. Beleza? Essa cafeteira. Essa cafeteira tá com preço bem bom. Porque as Nespresso expulam ser mais caras. Vamos lá. A Ana perguntou onde tem essa playlist que eu tô ouvindo. Ana, na verdade, isso aqui são músicas que eu baixei mesmo aqui pro meu programa de transmissão. Que eu peguei tudo do... O serviço de assinatura lá, que você tem música sem copyright. É... Ai, esqueci o nome. Bom, depois eu lembro e falo, mas é um serviço de assinatura pra músicas sem direitos autorais. Senão você paga pra poder utilizar as músicas. Vamos ver, ó. O InfoLiker perguntou aqui. Oi, sobre a outra pergunta, seria se tem alguma diferença significativa do Ecodot 4 ou o Ecodot 3ª geração? Ah, tá. Entendi. Obrigado, cara. Por explicar. Então, na verdade, é o seguinte. É... O Ecodot 4, ele tem falantes melhor, melhor qualidade de som. O microfone escuta um pouco melhor. Ele tem uma tecnologia que ele reconhece o ambiente. Onde ele tá pra melhorar a qualidade sonora. Mas em termos de funcionalidade da Alexa, é tudo a mesma coisa, tá? Você pode pedir as mesmas coisas, não vai mudar nada. Então, às vezes, vale a pena, se você quiser comprar dois, em vez de gastar R$ 400 no novo, você compra dois. É... Duas... Dois Ecodot e você pode ter som em multiambiente até, tá? Agora, qualidade sonora eu não sei te dizer porque eu não cheguei a testar, tá bom? Então, é nóis. O Daniel Marinho, muito obrigado pelo Superchat, mandou aqui. Vê pra mim um celular que não tem carregador. Quero aparecer aqui que compra um. Compre um iPhone. É só comprar os novos iPhones aí, que já vai tá beleza. Tá bom? Ai, ai, vamos lá. É... A Angela falou que não tá achando o tênis feminino na lista. Ué, não coloquei aqui o tênis da Coca-Cola. Tá aqui. É só você descer mais pro final da planilha, Angela. Lá você tem três abas, quer ver, ó. Aqui na planilha você vai entrar, vai ter ofertas gerais, produtos em destaque e promoção live 3 do 4. É só você entrar ali nessa aba pra fechar. É... E descer até o final pra você encontrar, tá bom? Vamos lá. Vou baixar um pouquinho a música aqui. Vocês pediram pra baixar um pouquinho a música, gente. Se tiver alta, vocês falam, tá? Não tem problema não. Mas abaixa aqui. E se ficar muito baixo, vocês avisam também. É... Vamos ver aqui se a gente encontra mais coisas. Prime Day. Eu acho que a gente já deu uma sapiada geralzaça aí, viu, gente. Já deu uma boa, boa olhada ali. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Se tem mais alguma coisa. Nova que pipocou aqui. Vamos ver aqui na página inicial. Mop. Esses jogos a gente já colocou lá. Livro também. Já tem seção de livros especiais. O livro quem soltou um pum continua ali. Não. Porque aqui sem querer, gente. É, gente. Eu acho que agora a gente já deu uma bela de uma olhada geral. Deixa eu mostrar a planilha aqui pra vocês. Pra vocês entenderem aqui melhor, tá? Ó, quem tá chegando agora é o seguinte. Na planilha tem as abas aqui embaixo, tá? Então, ofertas gerais. Deixa eu tirar até aqui, ó. Deixa eu até colocar no cantinho aqui na tela. Fica melhor. Tem a parte, a aba ofertas gerais. Que é por categoria de produtos. Então fica mais fácil pra você encontrar por categoria. Papelaria, casa, brinquedo, pet shop e tal. E tem produtos em destaque. Que isso foi coisa que eu recebi da Amazon. Com um pouco de antecedência. E depois a gente tem na outra aba. A promoções live 3 do 4. Que é onde eu tô cadastrando tudo que a gente tá encontrando aqui nas lives. Você vai, pode descendo, ó. Tá aqui, ó. Live 2 é a partir de hoje. Tudo que a gente encontrou na live de hoje. Então tá tudo lá, tá bom? Então pode procurar dessa forma aí. E aqui na descrição do vídeo. Tem o link da lista com as promoções. E também o Bitec Pague Menos aí. Pra você poder instalar e economizar. Que é por onde eu tenho comparado aqui todos os preços. Tá bom? Vamos ver se aparecer alguma coisa em cozinha novo. Mas eu acho que eu zerei o site da Amazon, gente. Eu acho que eu zerei aqui o Prime Day. Conseguimos. 20% em textos colecionáveis. Informática. Deixa eu ver se tem algo de novo. E vamos colocar nas ofertas Prime. O Jaci falou que a cor preta 5, a Eco Show 5 na cor preta acabou. Não tem número em estoque. É. Deve estar acabando rápido mesmo. Dá uma olhada branca. Eu tenho a branca lá em casa, cara. É branca? Agora não lembro se é branca. Não. Acho que é preta. Eu gosto de produtos brancos. A que eu tenho aqui é branca, ó. Ela tá ali, ó. Aqui, ó. É branca. Bluza. Vamos ver aqui. Eu quero ver uma coisa. Eu vou colocar. Vou tirar as ofertas encerradas. Para ver se aparece algo de novo aqui. Vou colocar as próximas. Para ver se tem algo próximo aqui para começar novo, tá bom? Deixa o likezão maroto aí, quem tá curtindo a live. Ó, tem dois perichetes aqui. O Thiago perguntou se o Positivo Q20 por 899 tá valendo a pena. Thiago, eu acho que vale para uso mais básico, tá? Se você for uma pessoa que vai fazer uso mais pesado, jogos, usar muito multitarefa, essas coisas, não. É um celular mais para uso básico, com folga. Dá para jogar um joguinho? Claro que dá. Multitarefa, tem 4GB de RAM, dá conta, mas não para uso muito pesado, tá bom? Positivo Q20 é melhor. Custo-benefício até R$ 900, o Lucas perguntou. Cara, tá um dos melhores. Se você for olhar para o preço de lançamento, realmente tá um preço bem interessante. Mais ou menos, porque ele tem 128GB, ele tá aqui, ó. 128GB de armazenamento, com 4GB de RAM, tem um processador octa-core. A telinha dele aqui, ó, de 6.1 polegadas, é uma tela interessante. Então, é um celular que para você fazer uso normal, no dia a dia, ele tem uma folga interessante. Entendeu? É um celular legal, mas não é um celular para uso mais pesado, não tem como dizer. E as câmeras dele, é uma câmera quadrupla, que nós temos, perdão, 3 câmeras aqui, uma ultra-wide, uma principal e uma para profundidade de campo. É uma câmera bem básica mesmo, tá? Então, eu não recomendo, se é um celular que você queira tirar fotos boas, aí você é mais preocupado com foto, esquece, tá? Não vai ser o caso. É mais pelo custo-benefício do hardware dele. Gente, eu tô olhando aqui, ó, nas próximas ofertas, porque a gente meio que já deu uma zerada. Tem oferta que vai começar 2h30 da manhã. Tem esse Roomba aqui, cara, esse Roomba é muito legal, gente. Puta que tal, 7 mil reais, gente. Ele é um produto que, ele coleta, né, a sujeira. E ele mesmo tem, ele coloca ali e já descarrega. Então, você não precisa ficar toda hora limpando, sabe? É muito interessante. Mas tá caro o poder, Del, meu pai do céu. Quase caiu pra trás aqui, olha que eu vi. Tá, Del aqui a gente já viu. A gente vai ver aqui a parte de cozinha. Aí, ó, vocês estavam perguntando de cartão, já apareciam uns cartãozinhos aqui. E tem da Toshiba aqui, hein? Vamos ver, HD da Toshiba. Ó, eu tô olhando as próximas promoções e tem roteador. Putz, aí tem uns roteadores legais. Esse roteador da TP-Link vai começar às 9h da manhã. Já vou mostrar ele pra vocês. Tem Lego. Tem Pop Funko do Olaf. Toy Story, olha que legal. Travesseiro, Fibrasca. Ó, tudo 9, 10h da manhã, as próximas promoções. Esse roteador aqui da TP-Link, gente, é bem interessante, tá? Já é um roteador mais avançado. É mesh, rede Wi-Fi mesh já é mais bruta, né? Ele tá custando na faixa de, ó, 749 aqui no mercado. Deve cair pra uns 600, próximo a 500, talvez. Então, esse aqui é um que vai ser interessante, tá? Só que é a partir das 9h da manhã. Eu vou fazer o seguinte, eu vou já colocar ele na lista. Só pra gente não perder, porque muita gente tava perguntando desses aqui. Eu vou deixar ele na lista, mas é pra amanhã. Então, tem que ficar de zóia aí pra partir das 9h da manhã, tá? Mas, putz, esse aqui é um roteador bem interessante. Eu tenho um da linha Deco lá em casa. Ok? Ah, parou a música, gente. Por que parou? Parou, por quê? Pera aí. Vamos voltar as musiquinhas aqui, porque elas acabam, eu tenho que voltar. Volta, 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 volta. O João, que tá perguntando do fone Enker Q10, é um bom fone sim, tá? Tá com preço bem interessante. Vale a pena dar uma olhada. Vamos lá. Gente, se o sol tiver muito alto, vocês me avisam, tá? O Renan perguntou aqui, ó, sobre o frete grátis. Independente do número de compras que eu fizer, para os produtos que estão com frete grátis, por ser Prime, sempre será grátis? Sim, Renan. Um dos destaques do Prime, né, da assinatura da Amazon Prime, é o frete grátis, tá? Esse é um dos benefícios que você tem. Então, às vezes, vale a pena, dependendo dos produtos que você acha, cara, até, ao invés de sair no supermercado, você compra aí do com frete grátis no Amazon Prime mesmo. Gente, para vocês poderem comprar, ter acesso, precisa ser assinante Amazon Prime, e o link está aqui na descrição, tá? Para assinar o Amazon Prime, quem não estiver assinando ainda. Ok? Olha só, eu estou olhando aqui na parte de ofertas, e tinham perguntado aqui de cartão de memória, até, ó, tem um HD. Nossa, apareceu um headset novo aqui. Tem HD da Toshiba. Cadê? Agora, eu não sei se isso aqui é Prime, vamos descobrir agora. Esse kit ali da imagem, a gente já tinha colocado. Cartão micro SD, não, 129 na Americanas. Finalizada. Putz, estava, mas não tinha aparecido para mim, não. Esse aqui também não é oferta. E esse HD externo aqui também não é oferta, ele estava com o preço mais baixo, então nenhum é. Deixa eu ver aqui uma coisa. Prime Day. Vamos ver pela planilha aqui. Vamos procurar aqui. Até 30% em lei informática. É, realmente, que é uma mesma página, mas não está aparecendo muita coisa para o Prime Day, não. As ofertas de amanhã, olha, a gente tem aqui uns action figures, tem filme, tem câmera da TP-Link, legal. Sapatilha para ciclismo, caramba. Pipoqueira elétrica, o Jaci Jr. falou aqui, pipoqueira elétrica, vamos ver. Pipoqueira elétrica. Vamos ver aqui o que tem. Não está aparecendo aqui para mim, não. Me bem de amanhã às 11h44, o Cristiano falou. Será que é essa aqui? Cadence? Não, está um preço normal. Vamos só ver pipoqueira. Eu vou colocar aqui, Prime Day. Não estou achando não, viu? Não achei pipoqueira. Em promoção da Prime. Vamos lá. Ar-condicionado não tem, tem gente perguntando. Caixinha de som barata tem uma da LG, que está na nossa planilha aqui, basta procurar. E eu acho, gente, que agora, olha só a Mi Band, aí, meu pai do céu. Tanta gente pediu Mi Band. Já tinham falado aqui, né? Às 11h44, vamos ver. A gente não sabe quanto que vai ser, mas, ó, ela vai entrar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o link aqui, já vou colocar lá na planilha para vocês. ela vai ser, vamos ver, a gente vai ver o horário ali, tá? Mas já vou colocar aqui para vocês. Espera lá. Na planilha. Ó, está lá na linha 175, vocês já podem deixar separada aí. Eu não sei quanto que vai ser o desconto, mas não custa conferir, né? Aí eles não dizem, né? Antes, então, não dá para a gente ver. Ó, vai ter o carregador Baseus a partir das 11h45 da manhã. Então, mas esse Baseus aqui eu achei que já estava. Ele já está mais barato do que os outros, mas eu acho que vai entrar, então vai entrar mais ainda, gente, então mais promoção ainda, então fica de olho. Caraca, olha esse, puta, olha. Muletom do Friends. Não sei quanto que vai estar, né? Ó, aí agora já são promoções para 11 horas da manhã. Tem roupa. Olha, tem um cooler aqui bem legal. É, gente, agora a maioria das promoções já é para amanhã mesmo, pelo que eu estou vendo aqui, viu? Eu acho que hoje a gente já conseguiu dar uma olhada meio que marota aí nas coisas. Uma olhadinha mais bruta aí. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa nos comentários que eu deixei passar. Powerbank, o Alessandro perguntou, deixa eu ver se entrou alguma aqui. Mas eu acho que não tinha entrado, tá? Eu tinha colocado na planilha ontem, mas eu acho que já acabou. É, estamos sem nada. Gente, na planilha tem todas as promoções que eu cadastrei ontem também para vocês, tá? gente, olha só. Eu acho, pelo que eu estou vendo aqui, já dei que, meio que demos uma zerada nas promoções hoje aqui, tá? Cozinha, enfim, abriu as promoções novas aqui às onze e pouco da noite, a gente olhou, apareceu umas coisas legais. na nossa planilha aqui, já colocamos, quase chegando na linha duzentos, mas eu não estou vendo aqui em parte, por exemplo, brinquedos, tem até Playmobil aqui, vamos ver, se Playmobil não tinha visto. É, jogo da, guerra dos tronos, Lego, brinquedos, a gente deu uma olhada por cima, ó, esse Pop Funk que a gente já colocou, vou virar, agora já tudo, dez horas da manhã, onze horas da manhã, Playmobil, cento e nove, ó, na faixa de cento e trinta e nove, cento e noventa e seis na Casa Bahia, tá bom esse, esse Playmobil aqui, vou colocar aqui na planilha pra vocês, quem quiser ver, ó, pra molecada aí, ou até pros adultos mesmo, né, que eu sei que tem um monte de gente que compra Playmobil, que gosta, porque Playmobil é da hora mesmo, exploradores, ó, cento e noventa e seis no Shoptime, chegando até duzentos e vinte e nove em outras lojas, vou colocar aqui no link também, na planilha, Playmobil, exploradores, Ártico Urso Pular, tem um jogo aqui da Guerra dos Tronos, caraca, velho, na faixa de trezentos e vinte no Shoptime, na Americanas, como é que é esse jogo da Guerra dos Tronos? Ford Game, olha que da hora, é um jogo meio de estratégia, né, pelo jeito, tá cento e trinta e sete, gente, trinta por cento de desconto, interessante, hein, vou colocar aqui, na planilha também, segunda edição, hum, tá lá na planilha, deixa eu ver, tem até um videozinho aqui, ó, vamos ver, Galápaco Jogos, A Guerra dos Tronos, board game, inspirados na obra de George, estratégia e negociação, é jogo de estratégia, né, mas, pô, legal, eu gosto de jogo assim, interessante, bom, tá aí na descrição, coloquei os Playmobiles aí também, para quem quiser ver a molecada, em cozinha, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, que a gente deixou passar, só tem uma cafeteria, que legal, hein, da Mundial, é daí depois, ó, cozinha, a maioria das coisas que eu já coloquei, aí já começa a manhã, tem umas meio-dia aqui, bule térmico, ó, essa cafeteira, R$ 118, caraca, mano, chegando a custar até R$ 274, no submarino, tá interessante essa aqui, da Mundial, colocar na descrição, na planilhinha para vocês, por isso que o Ubitec PagMenos é bom, tá vendo, vamos lá, vamos lá, ó, o, 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 do Game of Thrones é muito bom, tipo War, mas tem umas temáticas, mais, a, mais para, mais para fazer ao longo do jogo, legal, show de bola, valeu pela, pela dica aí, é, o Gabriel Monteiro falou aqui, back aí na Black Friday, vamos até o som nascer, vamos embora, na Black Friday, a gente vai até a hora que o povo aguentar, gente, já são uma e meia da manhã, e nós estamos aqui firme e forte, e olha só, é, essa cafeteira da Mondial, eu já coloquei na planilha, tá com um precinho bem bom, chegando até quase 60% de desconto, comparação a outras lojas, ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, tô tentando estrechar o máximo, casa, jardim, piscina, games e consoles, vamos ver se aparecer alguma coisinha nova, ah, onde é que eu tô? Casa, jardim, piscina, vamos ver, aqui eu acho que a gente já deu uma olhada, ó, tem fita LED aqui, muita gente tava perguntando, 19% off, pote em gato cerâmica, colchão magnético, é, daí aqui já acabou, ó, fita LED, tinha gente perguntando, na faixa de 307, Wi-Fi, e aqui tá 285, tá boa mesmo, hein, Wi-Fi geona, compatível com o Alex, olha aí, que legal, pra você poder fazer o seu setup gamer aí, coloquei aqui, deixa eu ver uma coisa, é, legal, tá vendo, ela tem até um videozinho aqui, fitinha LED, olha lá, você pode, tá vendo, fazer todo o, o uso com, internet das coisas, beleza, vamos ver na parte games, se tem alguma coisa nova, deixa o likezão maroto aí, tá, pra quem tá curtindo, a live, o Thiago Franco, mandou um superchat aqui, ó, a ideia era colocar esse Q20, WhatsApp, de suporte, Ah, sim, cara, entendi, se tá querendo utilizar ele só pro WhatsApp, dá, dá de sobra, com certeza, pode comprar sossegado, não se preocupe, beleza, é, olha só, vamos ver aqui, se na parte de games, entrou alguma coisa nova, que a gente não tenha colocado, tem alguns jogos, a gente já colocou todos, aqui, a gente também, esses produtos, a gente já colocou todos, esse teclado gamer aqui, acho que não tinha colocado não, Dragon War, teclado game, na faixa de 47, 51, e tá, 39 aqui, tá bem baratinho, interessante, ó, um teclado mais basiquinho, mais, o preço tá bem interessante, deixa eu colocar na planilhinha aqui, pra quem tem que ver aí, ó, interesse, nossa, a ideia é LG, não é LG, ELG, tá gente, não sabia que eles faziam teclado, caramba, que legal, a LG é uma marca bem legal, tá, tem produtos muito bons, bom gente, eu acho que nós, meio que demos uma, uma zerada aqui hoje, tá, tem muita gente perguntando de drone aqui, não temos nada de drone, não achamos nada, amanhã já tem algumas promoções interessantes, então deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês, deixa eu diminuir aqui, ó, aqui na, pra quem tiver vendo a live, aqui embaixo, tá, a lista com as promoções, tá aqui na, na descrição, tá, eu vou mandar aqui pra vocês no chat, pra quem quiser ver a lista, tem tudo que a gente viu ontem, tudo que a gente viu hoje, e vai ficar disponível, tem, tem umas abas ali embaixo, que separa por sessão, aí tem, economiza aqui, ó, com comparador de preços Bitec, esse, é a ferramenta que eu tô utilizando, pra buscar os melhores preços, então toda vez que eu abra aqui, a, a ferramenta, desculpa, a promoção, e aparece aquela, aquele, aquela, aquela comparativa de preço com outras lojas, é a Bitec PagMenas que eu tô usando, tá bom gente, então instala aí, o link tá na descrição, funciona pro Google Chrome, Firefox e Opera, e, pra vocês verem como ajuda, é o que eu tô utilizando, pra ver se a base de preço de promoções, tá fazendo sentido, tá bom, então, é, todos os links na descrição, eu vou deixar essa live online, amanhã, eu acho que eu devo fazer, aqui um, uma live, talvez, eu não sei se eu vou fazer, eu vou ver aqui as promoções, se é melhor fazer a próxima hora do almoço, ou talvez mais pro final do dia, pra gente pegar, pelo menos o último respiro aí de promoções, e é isso aí, tá bom gente, então eu queria agradecer por todo mundo que acompanhou, olha só, o Andrés, que aqui falou, Kindle Unlimited é dois meses grátis pra membro Prime, tem aqui ó, é, eu não coloquei na descrição, ah não, tem na planilha, na nossa planilha tem, falando, ali certinho, ah, do, do Kindle Unlimited, pra quem quiser, e é isso aí, tá bom, então, vou deixar os links na descrição, a live vai ficar no ar, aproveitem, porque, não tá uma maravilha de loucura de promoções, mas tem muita coisa boa, vocês viram aqui, que a gente viu vários catadões, várias dicas que vocês deram também, então, acho que tá valendo a pena, ah, principalmente produtos bem variados, a gente consegue descontos bons, tá bom, meus queridos e queridas, então, queria agradecer pra todo mundo que acompanhou essa live, pra todo mundo que ficou com a gente aqui, deixa eu ver quanto tempo de live deu, que a gente tá aqui, pera lá, vamos ver aqui, três horas, quase quatro horas, caraca, mas hoje passou voando, gente, muito obrigado, é, por acompanhar, porque, é a companhia de vocês que faz a live ficar legal, vocês ajudam a gente a encontrar produto bom, com preço bom, a gente vai trocando ideia, enfim, é prazeroso aqui, a gente, eu gosto de fazer essas lives, que a gente procura as coisas junto, tá bom, gente? Então, a gente se vê, provavelmente amanhã, acho que vai ter outra live, eu, eu vou marcar com antecedência, e coloco pra vocês, programa aqui, pra vocês poderem acompanhar, e olhem a planilha aí, compartilhem essa planilha no WhatsApp, pra galera também, pra ajudar, quem tá procurando aí, essas promoções, tá bom? O Lucas mandou aqui, salve, manda um salve, te acompanho há tempos, parabéns pelo trabalho, obrigado, meu querido, salve aí pra você, obrigado Adriano, bom descanso aí, o Gabriel mandou aqui, tamo junto, beba água, grande abraço aí, meu querido, abraço aí pra todo mundo, valeu, a Camila aí, que acompanhou também a live, obrigado a todo mundo, gente, por acompanhar até agora, e até a próxima, valeu, e tchau, tchau, fui, bora, tchau gente, fui, valeu.